programa, atendendo até algumas sugestões de alguns colegas aqui presentes. Nós somos três apresentações, nós vamos reduzir as apresentações para 30 minutos cada uma, vamos abrir um espaço de 30 minutos após a apresentação, para que a pessoa possa fazer as colocações nos mesmos termos que vinha fazendo, mas insisto, todas essas, mesmo quem falou aqui, ou quem não teve a oportunidade de falar, porque eu não vou poder ultrapassar esses 30 minutos, a coisa tem que ser enviada para aquele e-mail que a gente falou por escrito, que vai servir de subsídio para que a gente possa fazer as transformações. Então, nós estamos começando, são duas e meia da tarde, o tempo está restrito, muita gente vai ter que sair antes para viajar. Eu queria apresentar aqui a Francilene Bezerra, da coordenação técnica, ou mais conhecida, o nosso CICAL, que é alvo de muitas observações amorosas ou odiosas, enfim. Mas eu sei que o CICAL é uma peça importante na estruturação, muito importante na estruturação do CAL, então eu vou dar a palavra aqui para a Francilene, que hoje responde pela coordenação técnica, que vai falar para vocês. Vocês, por favor, depois, daqui a 30 minutos, eu abro a palavra para vocês se inscreverem. Muito obrigado. Com a palavra. Boa tarde a todos. A maioria já me conhece, né? E lembrando que muitos falam mal, mas eu sou defensora e sempre fui do CICAL. Foram pautados alguns problemas, alguns assuntos, foram pautados naquela reunião que teve no primeiro seminário. Nós analisamos uma a uma, algumas já tinham sido resolvidas. O que eu estava falando para o Janô, assim que acabou o seminário, muitas dessas demandas também foram, dessas solicitações, elas foram colocadas no GAD. Foram para a CEP, mas também foram para o GAD. Então, algumas já foram resolvidas e outras planejadas. Então, a gente organizou alguns pontos ali e a gente vai comentar. Quanto às melhorias do sistema, um deles é relatórios gerenciais. A gente recebe muita demanda solicitando que os relatórios gerenciais sejam feitos no CICAL. O CICAL, para fazer um relatório, ele tem que ser planejado. A gente vai lá e manda para a fábrica para escolher o que quer fazer. Se eu quero uma de anuidades pagas, eu vou dizer o que é que eu quero nela. Ela vai gerar um relatório fixo, com planilhas, com colunas fixas de assunto. E se eu preciso de uma informação nova que ia melhorar meu planejamento, o CICAL não consegue fazer isso. Eu teria que demandar para a fábrica para incluir aquela coluna, porque ele não foi feito, ele não foi planejado para um relatório gerencial. E o IGEL, ele puxa essas informações do CICAL. Ele puxa informações de anuidade, de arquitetos, de RRT. E ele, você consegue montar muito mais fácil relatórios. Ele tem um filtro muito maior. Por exemplo, o CICAL, se eu vou fazer um exemplo clássico do que a gente está aqui hoje. A gente precisava de um relatório de a quantidade de pessoas que não votaram e precisam justificar. No CICAL, eu conseguia fazer esse relatório. Fácil para os CICALs básicos. Mas, por exemplo, em São Paulo já seria impossível, porque o CICAL, ele faz um filtro por mil pessoas apenas. E a quantidade de pessoas que estão... Eu fiz um filtro tentando fazer pela letra A. Só da letra A, deu 1.800 pessoas que estão pendentes. Então, como eu consigo puxar isso no CICAL? Não tem como, porque o CICAL só puxa mil. O que a gente fez? Mandamos como executar e o IGEL implantou isso. Então, hoje, esse relatório é feito no IGEL, através de um filtro lá. Você seleciona o que quer fazer, ver os arquitetos que estão devendo anuidade, você puxa todo o relatório. E ele já pega até 10 mil. Então, facilita muito mais. E você consegue criar filtros lá dentro. Então, o que eu tenho aconselhado, desde que eu assumi o CICAL-BR, é usar mais o GEL como um sistema para relatório gerencial, não só para fiscalização. fiscalização. O segundo ponto é avisos e alertas. Caso de reincidência, de controle de prazos, para fiscalização. Fiscalização é um módulo que precisa ser estudado. Ele foi implantado, ele foi para o trabalho. Quando ele foi feito, tinha alguns casos que não tinham fiscal, outros tinham os fiscais temporários. O ideal é criar um grupo, e a gente já está planejando isso para 2016, criar um grupo de trabalho onde tenha membros da Cortec e fiscais, gerentes de fiscalização, porque quem conhece o dia a dia, para facilitar. E esse grupo de trabalho vai estudar o fluxo, vai estudar os trâmites. Eu recebo muita solicitação de inclusão de novos trâmites. Ah, eu queria um trâmite tal. Só que os trâmites já foram aprovados pela comissão na época. E isso precisa de um estudo, porque esse trâmite vai depender de um outro trâmite. Eu não posso fazer um auto de infração sem ter feito uma notificação. Ele tem uma pendência. O fiscal não permite, ele tem essa inteligência. Para eu criar um novo trâmite, eu tenho que descobrir. Para ter esse trâmite, por exemplo, um trâmite que eles pediram, para ter ciência de que uma publicação precisou ser publicada. Para ser publicada, eu tenho que ter uma AR que for entregue, que voltou sem ter ciência, alguma coisa assim para poder. Então, tem um trâmite. Precisa de um estudo. Quem conhece como é, é o fiscal, é o gerente de fiscalização. Então, precisa ter um estudo do módulo inteiro e como melhorar. Porque não adianta a gente abrir e melhorar um ponto. Isso pode prejudicar outro. Então, tem que ser estudado e isso está planejado para 2016. Assinatura dos fiscais nos documentos de fiscalização. Os fiscais, eles podem ter um certificador digital, mas esse certificador, e ele pode usar um assinador gratuito para fazer isso, porque o SICAL ainda não tem um assinador. Mas ele pode pegar o PDF, levar no assinador e assinar se ele tiver. Só que lembrando, a assinatura digital só serve para processo digital. Se ele precisar enviar isso por correspondência, não vai adiantar. Ele vai ter que assinar do mesmo jeito. Ele vai ter que imprimir esse documento. Se a 22 pede que seja enviado via AR, ele vai ter que imprimir aquele documento e anexar. Vai servir para ele documentar no protocolo, para formar o processo administrativo. Mas no momento que ele imprimir aquele processo administrativo, aquela assinatura digital, ela tem que ser assinada fisicamente, porque só tem valor mesmo para trâmites digitais. Então, os fiscais, eles podem solicitar ou estudar, o KUF pode planejar de dar um token, de dar certificação digital para os KUFs, mas para a tramitação digital. Se algum documento que tem assinatura digital, ele foi impresso, ele tem que ser assinado fisicamente pelo fiscal. Cadastro de notificação sem CPF e sem CNPJ. Essa funcionalidade existe. Hoje você pode fazer uma notificação e colocar lá que é sem CPF ou sem CNPJ e colocar o nome da pessoa. trâmite novo, encaminhamento para publicação. Foi o que eu falei, os trâmites, eles têm que ser estudados, porque na época que eles foram implementados, eles foram aprovados pela comissão. E para implementar novos, tem que ter esse estudo e estudo também de como será. Ele vai depender de que, como eu falei inicialmente. Vinculação do RRT ao documento de fiscalização. Essa funcionalidade existe, você consegue vincular um documento de fiscalização ao RRT. Indisponibilidade das funções quando o autuado for para a dívida ativa. A CPFI, ela está fazendo uma resolução que vai tratar de dívida ativa. Então, a gente está aguardando essa resolução para poder implementar a funcionalidade no CICAL. Envio e recebimento de correspondência. Esse item eu fiquei na dúvida que eu não entendi do que se tratava, porque o item era só isso, sem envio e recebimento de correspondência. Então, depois pode ser explicado. Atualizações do mapa do IGEL. Os mapas do IGEL, eles vão ser atualizados, está no planejamento de 2016. Então, vão ser atualizados em 2016. E aí, melhorias do sistema, usabilidade, funcionalidade e automatizações do RRT. Dispositivos de ajuda ou dúvida. E informativos auto-explicativo. A gente está estudando, a gente está... Todas essas demandas aqui, quando foram abertas, elas foram colocadas no GAD. E a gente está criando uma tabela e colocando todos os assuntos. O que as pessoas estão solicitando de melhoria de RRT, melhoria de protocolo, melhoria de certidões, para estudar e formar um grupo e evoluir ela em 2016. Então, assim, eu sei que essas solicitações de avisos, de informativos, eles estão solicitados há bastante tempo. E, assim, algumas coisas a gente já melhorou e outras a gente está planejando realmente para rever RRT e melhorar alguns aspectos nele para 2016. E a gente está anotando todas as solicitações para evoluir de uma vez só, não ficar evoluindo aos poucos. Relatórios e filtros de RRT é a mesma coisa. O SICAL já tem os relatórios prontos, fixos, mas quando você quer alguma alteração, não é possível, teria que criar um novo relatório. E o SICAL, o IGEL, ele já puxa todas essas informações dos RRTs registrados, as RRTs pagos. Então, repito e defendo o IGEL como um sistema para relatórios gerenciais. Relatórios e gerenciais. RRT retificador. Facilitar não trocar o número do registro inicial. Apenas incluir o dígito sequencial conforme alterações realizadas. Incluir nota com o histórico das alterações realizadas. Isso é uma contribuição válida, já está em estudo para melhorar. A gente já começou a fazer isso com o RDA, a gente já tem uma OS aberta do RDA, a gente já está melhorando ele, já está guardando os históricos do RDA. O próximo passo para 2016 é melhorar o RRT e guardar o histórico. Eu fui atendente, eu fui do Calpiauí por três anos, e eu fazia o atendimento e eu sentia falta de ter um histórico, de ter o que os arquitetos mudaram. Ou a gente demanda para eles corrigirem alguma coisa, quando volta para a gente, se a gente pedir para corrigir novamente, não fica guardado o que a gente solicitou. Isso já é uma melhoria que a gente já está estudando para isso. Melhorar o histórico. A gente já começou a implantar no RDA, a gente já tem uma OS aberta, já está fazendo isso no RDA. E o próximo passo é fazer isso para 2016 no RRT. Baixo ou cancelamento. Facilitar a escolha. Registrar a ação no RRT. Eu achei interessante a ideia de, no próprio RRT, já ter a opção de baixa do RRT, do jeito que tem para imprimir. A gente vai verificando. Uma das coisas que a gente já colocou em prática, e já tem uma OS aberta para isso, é na hora da baixa, ele vai ter uma opção para aquela pessoa colocar a data de fim da baixa. Então, ele não vai precisar retificar o RRT para dizer que o RRT foi concluído naquela data. No momento que ele der a baixa, ele vai selecionar que ele concluiu, e ele vai botar a data que ele concluiu. E essa data, ela vai para o documento impresso. Então, vai ficar lá. Ele vai ter uma previsão de término, que é aquela que ele fez no RRT, mas vai ter documentado a data que ele terminou o serviço. Então, isso já está implementado, já está em produção para a fábrica, e em breve já vai estar funcionando. RRT derivado. Incluir campo para o número do RRT. Isso é uma demanda também, uma vontade de todos nós, causa há muito tempo, e esse já é um dos primeiros pontos daquela listinha. A gente sente falta mesmo. Eu, quando era analista, eu pedia para eles colocarem no campo de contrato o número da RRT para a gente ter um controle. Pois é. Aí a gente já está pensando nisso, e foi assim, eu acho que de todas as listadas, essa é uma das solicitações mais válidas e mais necessárias. Incluir dispositivos para o CAOF inserir, excluir documentos. Isso já está no planejamento, isso já acontece em alguns outros, acontece em certidão, acontece em RDA, e realmente, principalmente agora com esse problema de PDF, a gente vê mais ainda a necessidade de também incluir. Então, isso já está também no planejamento. Contratante, ferramentas de pesquisa e seleção. Isso já acontecia, você já conseguia pesquisar antigamente e deixou de ser permitido, que é a ideia. Hoje, para você pesquisar um contratante, eu tenho que saber o CPF, CNPJ, ou o nome do contratante, se o arquiteto preencheu errado, ele não vai deixar nunca. Então, isso já está no planejamento para ser melhorado, para buscar a lista, para buscar pelos três primeiros itens, então já está no planejamento para melhorar. Endereço, facilitar o preenchimento automático. Essa OS foi solicitada, inclusive, já está em planejamento, inclusive em produção pela fábrica, a melhoria do campo de endereços. Foi uma solicitação até do IGEL, para facilitar a importação dos dados para o IGEL. Então, isso já está em evolução. A gente só identificou um probleminha para os casos que não têm CPF. A gente sabe que, principalmente no Nordeste, tem muitas cidades que é um CPF só, ou um CEP só, ou não tem CEP à rua. Então, isso ia dificultar o preenchimento do jeito que foi colocado. Então, a gente já está evoluindo isso para colocar em produção. Múltiplo mensal. Itens para impressão e organização dos dados. É a mesma coisa, já é uma solicitação no GAD. A gente tem muitas demandas e já está no planejamento. A gente já está levantando os requisitos para implantar isso. Quando tem uma demanda para a fábrica, a gente levanta, faz as regras do negócio, levanta o que é que a CEP, o que é que a resolução pede. Levanta os requisitos, que é o que é necessário para implantar na fábrica. Então, a gente já está levantando requisito para mandar para a fábrica. Reutilizar dados de RRT e desbloqueio das atividades. O reutilizar dados, hoje, ele funciona. Só que ele tem uma falha. Eu só posso reutilizar ele para... Se eu vou fazer um projeto e eu vou fazer um outro projeto dele, eu posso reutilizar dados. Mas, se eu fizer o projeto e fizer a execução, na hora que eu alterar a execução, ele apaga os dados. Então, a gente já viu isso, a gente já pontuou. A ideia é desbloquear o campo atividade. Campo endereço, campo contratante, todos vão ficar bloqueados para ele não alterar, porque tem que ser o mesmo. Mas, ele poder alterar o grupo de atividade. Então, isso também já está em planejamento. Duração do login. A proposta que a gente está implantando é incluir um item de salvamento. Mas, ele vai fazendo e ele vai salvando aquele documento para não perder. A gente sabe o que acontece. Pode cair, não só no login inspirar, mas pode cair a internet. E ele não salva. Então, a ideia é colocar um botãozinho de salvar e, enquanto ele vai preenchendo, ele vai salvando. E, se ele perder a conexão, ele consegue recuperar aquele documento e continuar preenchendo. Impressões. Permitir escolhas de dados e campos. Formatações. A impressão, os documentos impressos, os PDFs impressos, eles também estão sendo revistos. Alguns ficam sobrepostos, os textos. Então, isso também está em planejamento para melhorar toda a parte de geração de PDF no CICAL. A gente tem alguns estudos para a melhoria do CICAL para 2016. Só que a gente não quer melhorar pontualmente. A gente quer levantar os assuntos e abrir uma OES só para melhorar a RRT. Melhora logo, estuda todo o RRT, o que está dando problema, e corrige tudo de uma vez para não ficar resolvendo pontualmente. Pontualmente, a gente vai apagando incêndio até implantar tudo corretamente. Manutação e validação de requerimentos, rascunhos. Quanto a isso, eu acho que ficou um pouco, a gente não entendeu mais ou menos como seria. E, assim, seria interessante, nesse tópico, mandar sugestões de como seria essa invalidação. O que acontece? Eu fiz o RRT, nunca mais mexi nele, ele fica lá como um lixo eletrônico. O SICAL não trata o lixo eletrônico. Mas, assim, a gente precisa que... Como vai ser feito isso? Vai ser em três meses, um mês, um ano? Não tem como... Quanto tempo a gente vai deixar aquele rascunho para ser reaproveitado? Até a data de... Até quando ele se encaixaria no extemporâneo? Então, é isso... Seria interessante mandar sugestões para a gente de como seria tratar o lixo eletrônico do SICAL. E a gente sabe que, de 2012 para cá, tem muitas coisas pendentes, nas abas, principalmente, dos atendentes, ficam listados lá e... Sem fim. Mas tem que tratar. Como é que a gente vai fazer? Porque amanhã eles já... Se não expirou, se a gente bota um mês e o trabalho dele, o projeto ia levar um ano, amanhã ele quer aproveitar e não tem, então tem que definir como vai ser. Aí as sugestões seriam interessantes serem enviadas para a gente nesse e-mail que ele falou. Então, os pontos do outro seminário, os que apresentaram, eram esses. Alguns outros já tinham sido respondidos no próprio GAD, já tinham sido resolvidos no SICAL, de junho para cá. Aí a gente não pautou porque já tinha sido resolvido. Eu acho que, quando eu vi a exposição da Francilene agora, antes de abrir a palavra para vocês, isso mostra... Para mim, um lado me deixa satisfeito, que é ver que houve uma repercussão de todas aquelas contribuições resultantes do primeiro seminário. Aquela... Quando a gente brinca agora, falando das 38 páginas, as questões das 38 páginas filtradas, que diziam respeito ao SICAL, que foram extraídas de lá, foram essas questões, em tese, que foram submetidas, encaminhadas, à coordenação técnica do SICAL, para que trouxesse, para que fizesse as providências necessárias, avaliasse, trouxesse as providências necessárias e, nessa oportunidade de hoje, por força desse evento, está aqui, que nem a gente fez no primeiro momento, replicando e trazendo algumas explicações a respeito dessas sugestões que foram feitas. O que vocês podem perceber, e eu estou percebendo também, pela primeira vez, no papo aí, que a Francilene fez, é que a maioria, pelo menos a maioria dessas questões, eu não me esqueci a palavra exata que ela estava usando, mas está em providência, eu não me leio mais. Planejamento. Ou planejamento. Está em planejamento. O que já é um sinal. Eu gostaria que a coisa não tivesse, que já pudesse, já ter saído da fase de planejamento, já estivesse entrando em operacionalidade. e eu tenho absoluta certeza que isso não é o desejo meu só, não. É o desejo da Francilene também, eu não tenho a menor dúvida. Agora, nós temos que encarar realmente a realidade em que nós vivemos, seja o caso UF, seja o caso BR, as limitações, as ponderações, porém, essa questão agora, diante das respostas que foram colocadas pela Francilene aqui, ela é uma resposta, é uma satisfação para vocês, porque isso já foi, de uma certa maneira, alguns desses itens já haviam sido respondidos, mas que estão sendo novamente esclarecidos, mas que da nossa parte, no que tange a comissão de exercício profissional, nós estaremos em cima, obviamente, acompanhando esse planejamento, cobrando soluções, esperando que essa coisa, como ela fala, 2016, no prazo mais ágil possível, sejam, evidentemente, atendidas, obviamente. porque não vão ser essas, isso não vão parar, a meu ver, nunca. Eu acho que esse é um processo dinâmico, de ida e volta, de aperfeiçoamentos, e que nós, seja através da comissão, no que nos compete, mas seja através do conselho diretor, de tudo, nós estamos sempre atentos para tentar aprimorar, desta maneira possível, o que for necessário para aperfeiçoar cada vez mais esse sistema. Eu acho que, da mesma maneira, voltando ao que eu disse no início, que foram trazidas sugestões, eu queria aproveitar até pegar um gancho do que a Fracilene falou, que ela falou, poxa, sobre este assunto, um determinado assunto aqui, seriam muito bem-vindas as sugestões. Eu acho que não são só sobre este ou aquele assunto, mas sobre qualquer assunto que vocês acham que tem a ver com SICAL, que possam trazer sugestões, acompanhando, eu vou abrir espaço para vocês se manifestarem, ela não necessariamente terá que responder a coisa, pode responder dúvidas, não é debate, é responder dúvidas, todavia, as questões, que de fato sejam contribuições, sugestões, insisto, que é fundamental documentar isso através do envio para o endereço de e-mail que nós divulgamos anteriormente, para que a gente possa dar o procedimento aqui. Então, eu vou abrir agora as inscrições para quem quiser se inscrever, fazer perguntas, peço, por favor, que não se estenda, além, para a gente tentar manter esse prazo. Eu não sei, eu não vou decorar o nome de todo mundo agora. Rodrigo, Andréia, né? Andréia, Guilherme, vou pegar uns, quem mais? Lília, Lília, quem mais? Alguém assim para esse primeiro bloco? Então, começamos com esses, está bem? Então, vamos lá, Rodrigo, por favor. Rodrigo, está lá, você anuncia aí de onde? Está ali, cadê o... Eu sou o Rodrigo, então, do KORS, fico muito feliz em saber que tudo isso está sendo planejado e implementado, a gente já tinha essa noção, que a gente tem pressa, digamos, então a gente fica na expectativa. só duas coisas para colocar, eu vou enviar as nossas sugestões a respeito, porque isso foi um ponto do grupo que eu discuti, da questão do rascunho, ele já tem um número quando o rascunho é criado, se tiver, de repente, isso de salvar o RRT antes, vai ser uma solução muito boa, porque provavelmente ele não vai ter esse número ainda, né? Vou enviar as sugestões desse sentido. Tem um outro ponto, tem alguns itens que acontecem com o RRT, que nas resoluções estão um pouco diferentes, como a questão da limitação de endereços do múltiplo, tinha algumas questões que a gente recebeu como retorno que precisaria a CEP solicitar uma OAS para que essas alterações acontecessem, porque a gente sugeriu que ou fosse colocado na resolução ou fosse retirado do SICAL. Então, eu não sei também se esse tipo de sugestão a gente encaminha juntos, tem que validar de alguma outra maneira, porque são coisas que estão discrepantes e a gente não tem como dar para o arquiteto que está perguntando por que a limitação um retorno, digamos assim, embasado na lei, né? Então, é o exemplo do múltiplo, por exemplo, que hoje limita em 70 endereços e na resolução não existe essa previsão. Então, a gente perguntou por que que limita e se vai alterar a resolução ou se vai alterar o SICAL. E a gente recebeu como resposta que hoje não vai ser mudado, vai permanecer os 70, né? e isso só será alterado se a CEP resolver pedir uma OS que altere. Então, não nos disse ah, não, ela não vai ser alterado porque é para ser 70, vamos alterar no futuro a resolução. Enfim, fica uma resposta difícil para o arquiteto do outro lado. Na verdade, desde o mês passado, por algum motivo, que o SICAL às vezes dá umas surpresas para a gente, ele está aceitando, na verdade, 10. então a gente já abriu um OS para ser corrigido esse prazo e essa OS já está sendo implementada. E a solicitação que a gente tinha feito na época que como não tinha um limite tirasse o limite. Agora que tem um limite a gente vai até voltar e avisar para eles não tem limite. A gente tirou, a gente pediu para eles tirarem o limite porque assim, se não tem na resolução a solicitação da gente foi tirar. mas aí essa OS está sendo produzida agora. A gente abriu ela mês passado, levantamos os requisitos e ela está em produção pela fábrica para vir para teste para a gente. Perfeito. E aí as outras sugestões eu encaminho por e-mail que eu acho que até vocês já têm. Então, agradeço. Qualquer coisa, se for sugestão do SICAL, manda uma cópia para o GAD para a gente poder ir acompanhando. Tá, tudo que eles mandarem para a gente, a gente remete imediatamente para vocês, não tem problema nenhum. Andréia, por favor. Oi, Fran. Então, Andréia do QRS de novo. Seguinte, eu queria fazer um apontamento assim, eu lembro de a gente ter discutido isso no seminário anterior, mas eu realmente não me recordo, não tenho certeza se ele foi formalizado no documento final. mas, de qualquer forma, foi uma coisa que a gente tentou, o QRS em específico, encaminhar de outras formas, naqueles treinamentos de geotecnologia e tal. No fim, eu não sei se chegou a ti já na Cortec, mas o que ocorre é o seguinte, uma coisa que seria interessante de implementar no modo de fiscalização e que eu acredito na minha parte ideia de TI é a questão do arquivamento da denúncia. Porque, assim, a denúncia, ela é feita lá pelo cidadão, a gente gera um relatório de fiscalização que vai receber um segundo número diverso do número da denúncia, vai transcorrer e, eventualmente, vai ser arquivado. Aí, esse processo acabou, morreu. mas a denúncia ela fica em aberto. Ela tem aquela questão do ativar ou desativar denúncia que a gente entende, assim, que é uma, talvez seja uma questão até semântica, talvez de nomenclatura mesmo, mas a gente entende que não é a denominação correta para quando a denúncia cessa o seu fim. Ela deveria ser arquivada, assim, como processo em si. Então, isso também facilitaria, porque essa solicitação, ela tem um degrauzinho a mais que seria depois a visualização disso no IGEL. Se no SICAL a gente tivesse essa funcionalidade de arquivamento da denúncia quando ela finaliza, a gente conseguiria no IGEL ter mapas indicando os pontinhos espacializados das denúncias, por exemplo, em vermelho, as que estão abertas, e verdinhas, as que foram arquivadas, que já teve um processo que apurou e que arquivou. Então, isso seria legal, até para fins de planejamento, que é o objetivo principal do IGEL, pelo menos para a fiscalização. Então, quem sabe a gente consegue implementar isso, de arquivar a denúncia ou de deixá-la em aberto ao invés de ter isso ativa, não ativa. E, em segundo lugar, também, eu queria parabenizar pelo trabalho, porque, muito embora o maior número de modificações tenha sido feito no módulo do RRT, que não me afeta muito em específico, porque eu sou fiscal, a gente também vê os profissionais reclamarem muito, às vezes, e para a gente, daí a gente passa para o RRT, mas queria parabenizar pelo trabalho que deu para ver, principalmente com relação ao RRT, deu para contemplar bastante coisa, e a gente fica no aguardo para a fiscalização. O módulo de denúncia tem que ser melhorado. Um dos pontos que foram pautados essa semana é que você coloca o denunciado, a pessoa que denuncia, ela coloca o nome dela e tem uma observação. Seus dados não serão divulgados. E, assim, não tem uma opção de esconder o nome da pessoa. Então, quando essa denúncia vai para o processo administrativo, vai com o nome. Se o denunciante pede uma cópia do processo, ele vai saber quem denunciou. E aí, a não ser que a pessoa coloque uma observação de que ele quer que seja uma denúncia anônima, que aí o KUF pega de ofício, do jeito que o módulo está lá, todas as denúncias deveriam ser pegas do KUF como de ofício para não divulgar o nome. Então, essa demanda chegou no GAD para a gente e esse módulo já está também, a gente está colocando ele para planejamento de dar uma melhorada, principalmente nessa, o arquivamento é interessante, até porque se a denúncia foi, se ele foi para a fiscalização, fez a denúncia e viu que não era, porque a gente já, eu era gerente de fiscalização, então, a gente recebia muita denúncia de que o meu vizinho está sendo, o vizinho colou o muro no meu e a gente vai lá, tem o responsável técnico, então, não é o KUF, é a prefeitura, então, aqui vai esses casos de denúncia depois de responder a ele que não cabe, então, isso realmente tem que melhorar. agora voltou. é que, assim, quando o denunciante efetivou a denúncia, ele não se ateve no corpo da denúncia a dizer que queria sigilo, porque ali no SICAL, já dizia que seria sigiloso, então, o advogado da outra parte pediu vistas, foi fornecido, e aí agora, ele está enlouquecido dizendo que ele vai processar o KUF, porque estava dito lá que era sigiloso e não foi, e aí, eu realmente não sei se ele vai processar, não, mas eu imagino que se ele processar ele vai ganhar. Então, é uma coisa que tem que ser reivindicada. A gente recebeu essa demanda e já colocou lá para a gente levantar o requisito e, principalmente, ter a opção da pessoa escolher se quer anônimo ou não, e tirar essa frase lá que o seu nome não vai ser divulgado. Beleza. Guilherme, está ali atrás, está ali atrás com o André. Boa tarde, meu nome é Guilherme, sou gerente de fiscalização do Rio de Janeiro. Eu tenho algumas sugestões aqui, que a gente, também agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente. Uma das sugestões é o seguinte, é incluir no RRT duas atividades, tanto de projeto como execução. Porque os arquitetos ficam sempre na correria, tem muito trabalho, acabam fazendo um projeto e esquecendo de fazer outro. Então, isso ia ajudar muito, facilitar a vida dos próprios arquitetos. Ao invés de fazer dois boletos, podia aumentar o valor, dobrar o valor do mesmo boleto, que ia facilitar a vida do arquiteto também. ao invés de preencher duas RRT, preenchia só uma e pagava com o boleto dobrado. A resolução diz que, para cada grupo de atividade, é um RRT. No grupo, ele pode colocar todas as atividades, mas é por grupo. Então, está na resolução, o SICAL não pode ser... Pode ser uma sugestão para a comissão estudar quando for mexer na resolução. Pode mandar como sugestão, a gente vai apropriar. A outra é o seguinte, que até a colega citou mais cedo, na primeira parte do dia, que é a questão do RRT extemporâneo. Porque, às vezes, nós, na fiscalização, fiscalizamos ele, não preenche o RRT. Quando ele vai preencher, ele preenche erroneamente, fazendo o SICIS. Aí, depois, tem aquele trabalho todo, para devolver o dinheiro, porque ele tinha que preencher o extemporâneo, não sei o quê. Então, se a gente pudesse habilitar para ele pagar a multa no RRT simples, já iria facilitar bastante também. O trabalho da gerencia técnica, de fiscalização financeira, todo mundo que envolve. E é isso. Colocar a ideia, ele fazer o SICIS e multar em cima? É, exatamente. Porque ele tem que preencher o extemporâneo, porque ele não preencheu antes. Então, quando ele preenche o SICIS, ele paga. Aí, a gente tem que fazer todo o trabalho inverso. A gente tem que devolver o dinheiro dele, porque ele tem que preencher o extemporâneo, e não o SICIS. Mas, se ele fez um SICIS, ele burlou a data. Exatamente. Exatamente. Não, ele burlou a data. Ele está dizendo que começou hoje, sendo que ele começou antes. Então, para não pagar o extemporâneo, o SICIS, ele não aceita um RRT com data anterior. O que ele faz? Ele disse que está começando hoje. Mas... Ele... Ele... Gente... Ele vai tentar fazer o SICIS, aí não vai conseguir. Quando ele está tentando, ele vai colocar a data e ele conseguir botar. Mas... Não, seria... É o que eu entendo. Hoje rolou essa discussão. Seria, no entendimento, uma forma de bloquear. Isso sim. Esse indivíduo que foi notificado por falta de RRT, ele já entra para o sistema. E, na hora, então, que ele fosse correr para preencher essa RRT, com a data do dia, para não correr na RRT extemporânea, ele não conseguir fazer. Isso sim. Eu acho que seria uma sugestão que poderia ser colocada no sistema. No caso, se ele tivesse um documento de fiscalização no endereço, ver se eu entendi. Isso. documento... O SICAR não permitir que ele fizesse um RRT com data simples se ele já tem um documento de fiscalização vinculado. Uma notificação. Exatamente. Isso. É. Isso. É. É uma sugestão que é enviada para a gente estudar. É uma possibilidade. Ok. Mas, assim, ele... Mas, assim, o SICAR hoje, ele avisa que é um extemporâneo. Quando ele coloca uma data, ele coloca a data anterior, ele avisa. Esse RRT não se encaixa em simples, ele deve ser preenchido como extemporâneo. Aí, é... Exatamente. Quem mais? Qual é o próximo? Mas aí ele não pagaria a multa. Já anotei seu nome. Já anotei. Pedro, entrega ali para o Matusalém, por favor. Ah, tem mais alguém? É... Quem mais? Agora é Lilian. 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 Matusalém? Matusalém. Oi. Lilian, K-R-N. Cadê ela? Na verdade, eu teria uma sugestão que eu acho que facilitava principalmente a fiscalização, como eu vejo lá no nosso... lá no K-R-N, seria na página principal, na página do... onde aparecem os dados do profissional, onde a gente visualiza ali RRTs registrados, aptos abaixos, que aparecesse como na nossa página profissional, que tem a opção de ter tipo um balãozinho, ou então um campo com descrição, com quem é o contratante, para quando a gente for buscar, você não tem que abrir um a um os RRTs. hoje em dia, principalmente nos casos, agora que o RRT de cargo ou função, ele está dentro do simples, às vezes, quando a gente vai registrar a empresa e a gente tem que realmente verificar o RRT de cargo ou função, quando não é passado o RRT para a gente, aí a gente tem que abrir um a um para ver qual o RRT que é de cargo ou função. Então, se tivesse aquele campozinho de inscrição e tipo de RRT, eu acho que já facilitava, eu acho que é uma coisa bem simples, que já existe no sistema do profissional. Um outro ponto, rapidinho só, eu não sei se tem relação com o SICAL, mas, quando a gente faz um RRT como profissional e quando você clica ali naquelas coordenadas, dá muito errado o ponto. Então, isso influencia lá no IGEL da fiscalização. Às vezes, o fiscal está em campo, se ele tivesse o ponto mais exato, ele não precisaria entrar na obra para verificar, porque ele já veria pelo próprio coletor que ali tem um RRT registrado. se tem alguma forma de dar mais exato àquele ponto ali. Esse problema do preenchimento do mapa, como eu falei, o IGEL já solicitou uma OS e ela só não entrou... O campo vai ser obrigatório, o preenchimento do... E vai aparecer um mapa lá onde ele já vai selecionar o ponto já na tela, ele não vai como é hoje, ele tem que abrir, selecionar no mais, vai abrir o mapa. quando ele colocar o endereço, ele já vai puxar o mapa na própria tela. Essa OS só não subiu ainda para a produção, ela já foi testada, só porque não foram colocados os casos de endereço sem CEP. E, quando a gente entrou, um dos pontos que a gente colocou, olha, isso vai impactar no RRT, porque... E eu usei o exemplo da minha casa, o CEP da minha rua lá em Teresina, ele dá três bairros depois, se eu colocar o CEP. E o CEP que eles alteraram agora, ele não consta no sistema, então, se eu colocar lá, ele não vai reconhecer. Então, essa melhoria está sendo implementada antes de colocar esse bloqueio e essa melhoria do endereço no sistema, para não... Quem imagina entrava, melhorava os casos, mas, quando fosse fazer um RRT nesses casos que não tem um CEP definido ou que o CEP é novo, o cara não ia fazer o RRT. Então, a gente testou, está valendo, mas só vai subir quando foi implementada essa outra parte, que é reconhecer o endereço que não tem o CEP, aí ele poder preencher. E, quanto a melhorar a busca, hoje você pode pesquisar um RRT de um arquiteto com um contratante pelo filtro, mas a ideia de já criar um balãozinho está anotado aqui para quando a gente for colocar as melhorias. Obrigada. Patrícia. Atrás. Boa tarde. Fran. Boa tarde. Na realidade, o que nós percebemos no Caio Espírito Santo que o nosso grande problema, um dos grandes problemas, se chama RRT retificador. Normalmente, por causa que foi colocado agora, a pessoa faz um simples e não faz o extemporâneo, nós já tivemos casos da pessoa fazer o simples e depois retificar, e retificar a data. Então, acaba você, na realidade, não enxergando a tempo que ele fez um extemporâneo, burlou realmente o sistema. Ou não burlou, porque nós permitimos a retificação. E o último caso, nós, inclusive, encaminhamos para o GAD, é a retificação da atividade. E esse caso foi encaminhado, o CREA notificou uma obra em que só tinha o RRT de projeto. E a arquiteta retificou esse RRT, excluindo, trocando atividade de projeto por atividade de execução. então, eu acho extremamente grave. A gente encaminhou esse caso já para o GAD e nós só soubemos porque o CREA nos consultou dizendo, olha, isso é possível. Ela usou um RRT, o mesmo RRT para o projeto, para aprovação do projeto, está todo regular, e agora ela está, retificou para a execução e está apresentando agora esse RRT de execução retificado. sim, então, na realidade, hoje é possível transformar um RRT em outro. O sistema bloqueia. Infinitas vezes. Esse caso deve ter sido em algum momento, entre março e maio, quando houve aqueles bugs da implantação da 91. Porque hoje o sistema bloqueia, inclusive eu tenho o GAD solicitando que seja permitido. E uma das coisas que a gente responde é isso, se a gente permitir, as pessoas vão fazer hoje um projeto e amanhã retificar ele para a execução. E a gente tem feito e o sistema não está permitindo, eu já fiz vários testes. Uma das coisas que é a proposta e é a sugestão é que, nas retificações, o histórico permaneça, pelo menos visível para os caos. Porque aí a gente conseguiria enxergar essas infinitas, como o colega aqui está falando, alterações e retificações. Porque é possível também retificar até o contratante. Daqui a pouco eu faço um único RRT e vou usar a de infinito. Então, se fosse possível que nós visualizássemos isso dentro do sistema, facilitaria. Então, é a sugestão. Patrícia, essa melhoria de histórico, a gente já começou, como eu falei no início da apresentação, a gente já começou fazendo ela no RDA. O RDA, a gente está concluindo agora o requisito e ele vai guardar todos os históricos, não só da alteração dos arquitetos, mas também os históricos de solicitação dos caos. Que, por exemplo, a gente sabe que ao analisar um RRT, a gente pede para ele alterar alguma coisa, a gente pede cinco, ele altera um. Aí a gente pede de novo para ele alterar quatro, ele altera um. E, às vezes, a gente demanda cinco vezes para ele alterar um único RRT. e esses históricos não ficam gravados. Termina que alguns caos ficam colocando data que foi dado o despacho para ver se salva um histórico. A gente começou já fazendo isso no RDA, de guardar todos os históricos e o próximo passo é guardar todos os históricos do RRT. Eu vou verificar porque eu fiz o GAD apenas de um tipo, um RRT, que foi encaminhado pelo CREA, porque foram em momentos distintos. Então, um eu sei que já está lá no GAD, desse que trocou o projeto para execução. Os outros dois que eu recebi agora recentemente eu ainda não fiz o GAD. E aí a gente até para observar realmente se foi nesse bug ou se isso é recente porque eu recebi do CREA nesse último mês. Eu fiz alguns testes, inclusive, não está nem com 15 dias, porque a gente recebeu uma demanda que era o contrário, só pedindo que o cara fez um de projeto e era um planejamento. outro grupo e eles queriam que permitisse a alteração. A gente fez um teste, viu que o CICAL não estava permitindo e a gente disse que a gente não pode liberar exatamente por segurança do RRT, para evitar que os arquitetos usem isso para fazer um RRT e cumprir todas as etapas. Existe ainda nisso? Existe a possibilidade de ter uma limitação de vezes em que é possível retificar um RRT? Hoje ele está limitado em 10. E já tem arquiteto que retificou os 10 e está lá dizendo que precisa alterar de novo para abrir mais. Então, a gente tem todos os casos aí. Isso tem que ser estudado para ver como vai ser. Imagina, 10 vezes o mesmo RRT. Vamos continuar. Vamos lá. Romanelli, por favor. Romanelli. Não? Você não quer se inscrever? Matusalém. Está lá, está lá. Fran, há um tempo atrás, ainda com a Lucélia, eu tinha questionado uma seguinte situação que eu queria saber de vocês, se foi corrigido ou se ainda permanece. que é o seguinte, quando você possui dois RRTs referente à mesma obra, serviços distintos ou complementares, e você, depois de realizado a baixa dos RRTs, você solicita certidão de acervo técnico. E o SICAL, à época, eu identifiquei isso, ele faz um filtro do campo de endereço, aquele campo mais livre. E se você tiver algum caractere, ele faz uma leitura não do endereço, mas sim dos caracteres, inclusive espaço. Se você der dois espaços no teclado, ele vai considerar aquilo como, ele vai computar aquele caractere de espaço. E aí ele nega o pedido da certidão de acervo técnico, alegando que o endereço do RRT não pertence àquele primeiro situação. E você tem, assim, o próprio GEL já apontou isso, você tem endereço, endereço, a pessoa pode preencher num primeiro momento um RRT, rua, ele abreviar com R, R ponto, ou digitar rua. E assim vai, avenida, avenida Nossa Senhora de Fátima, olha a quantidade de abreviação que pode ter nisso. E, à época, me foi dito que algum cálcio tinha uma demanda muito grande de certidão de acervo técnico e isso era um método de facilitar a análise. Bom, de toda forma, independente dessa situação do caractere nesse campo, a análise tem que ser feita individual e eu acho que eu não vejo no que isso vai facilitar ou não. Eu acho que isso vai trazer um problema, uma vez que os RRTs já foram baixados e você não consegue retificar para, ainda assim, dar um ctrl-c, ctrl-v de um RRT no outro, para que os dois fiquem idênticos naquele campo de endereço. Isso foi corrigido ou isso permanece? Isso permanece. A correção dela vai vir com essa correção do campo endereço e do bloqueio no CEP. O que tem acontecido hoje é isso, cancelar a baixa e permitir a retificação para que ele faça um ctrl-c, ctrl-v e consiga fazer. Continua. e uma das coisas que está bloqueada para isso também é o campo da coordenada geográfica. É humanamente impossível você clicar duas vezes no mesmo ponto em RRTs diferentes. Isso também está impossibilitando. Então, a pessoa tem que... A gente pede que eles coloquem a coordenada e depois solicita que eles deletem a coordenada para poder fazer uma certidão. isso já está pautado lá nas melhorias. Mas ainda não foi corrigido. Obrigado. Graça. A ideia está aqui. Oi, Fran. Tudo bom? Fran, com relação à sugestão do Rio de Janeiro, o problema apontado por ele, que é um problema realmente nacional, o profissional que cadastra o RRT simples colocando a data do início para, entre aspas, burlar. Seria interessante possibilitar na retificação, porque o simples é um modelo, o extemporâneo é por causa do período. Colocar na retificação, ele tornar extemporâneo. E daí poder alterar a data do início e daí gerar o protocolo, tudo direitinho, conforme o extemporâneo e gerar o boleto da multa. Se não é um processo muito penoso para solicitar o ressarcimento e ele ter que digitar de novo outro RRT, seria a forma mais rápida de solucionar o problema, esse aí. Outro ponto que não foi citado também, que nós falamos na reunião da resolução número 91, é a questão do RRT mínimo, que tem profissionais que preenchem o RRT mínimo para obras acima de 70 metros quadrados e inclusive para proprietários pessoas jurídicas. Então, foi discutido muita coisa naquele dia, não foi, Rodrigo, muita coisa. Então, independente do que foi discutido, que a gente pode até reenviar, seria interessante bloquear acima de 70 metros quadrados e bloquear o cadastramento de CNPJ, de contratante pessoa jurídica. Pelo menos... Realmente, realmente, então, deleta essa parte. Bloquear pelo menos 70 metros quadrados. Limitar a área é interessante. Lá nós temos um processo ético com relação a isso. Entendeu? Então, já evitaria... E temos um outro problema que depois eu também posso relatar muito grave com relação a isso também. Obrigado, Graça. Me desculpe, eu não sei o seu nome. Pedro? Ali, para o Pedro. Boa tarde, Fran. Sou Pedro do Cauá Ellen. A respeito, eu acho, de uma questão que você falou sobre a vinculação do RRT ao processo que você não tinha entendido, pode ter sido o seguinte, eu acho que na outra reunião deve ter falado o caminho inverso, tipo, o profissional que está para se regularizar, ele na hora da emissão do RRT, ele poder vincular o número do processo do documento de fiscalização para que isso também já pudesse cair para a gente lá. Porque muitas vezes fica penoso ficar pedindo para o pessoal sempre estar fazendo uma revisão de que se aquele profissional emitiu o RRT para que não seja gerado alto de infração ou então a gente acaba gerando muitas vezes sendo que o profissional já havia emitido. Então, acho que se a gente tivesse essa possibilidade dele vincular, inclusive, aquele RRT ficar para aquele processo, acho que ficaria até mais fácil. Então, era o caminho inverso. Eu achei estranho porque fazia tempo que conseguia vincular. Está anotado. A gente vai estudar. Não é que eu chamo a pessoa jurídica aqui, que é a Giovana e o Osvaldo juntos. Pessoa jurídica, Giovana e o Osvaldo juntos. A gente encerra na fala do Rodrigo. Curtinho. Estamos dentro do prazo. Está legal. Só uma contribuição com relação à preocupação do retificador, RRT retificador. Nós estamos com o caso em Mato Grosso do Sul, que vai ser encaminhado agora para a CEP inicialmente, porque foi ainda antes da 91, a CEP analisava os estemporâneos. E havia uma profissional que estava sempre fazendo o estemporâneo e solicitando o CATE. E aí, quando entrou isso após a 91, eu pedi à nossa gerente de fiscalização que desse uma atenção especial a esse caso que me causava estranheza. E aconteceu um fato que foi aprovado um estemporâneo desta profissional com cinco atividades em um dos grupos. O projeto, a execução, não me recordo agora. E foi aprovado o estemporâneo, ok, seguiu o trâmite normal. Logo depois, ela entra com o retificador e este mesmo RRT que tinha cinco atividades foi para 24 atividades. E, em seguida, ela deu baixa e pediu o CATE. Certividade de acervo técnico. Então, este caso está indo para a CEP agora, a próxima reunião, e provavelmente vai ser encaminhado à ética. Então, a gente sempre faz esse procedimento. Vai ao exercício do exercício, a não ser que sejam casos de denúncia já qualificados para a ética, para que haja um entendimento total do processo. Mas me preocupa muito essa questão do retificador, o que pode ser retificado, quantas vezes o RRT pode ser retificado. Acho que isso merece uma atenção especial. Nós não vamos, obviamente, fazer com que 100% dos arquitetos brasileiros sejam éticos. Porém, a gente, eu acho que tem que tomar o cuidado de estar sempre cuidando desses detalhes, de pelo menos aquilo que vem à luz do nosso conhecimento. Obrigada. Se puder enviar esse RRT para a gente fazer um estudo dele, porque, assim, o extemporâneo e o derivado, ele, ao ser retificado, ele volta para a análise. Então, se esse não voltou para a análise, aconteceu alguma coisa com ele. Então, assim, se puder mandar no GAD esse caso para a gente verificar e fazer os testes, pois é, mas ele é um retificador de extemporâneo, então ele tinha que ter voltado para a análise. Escaneia e manda para aquele mesmo veio. Ah, ele voltou para a análise, não é? Ah, tá, porque ele não é aprovado. Ah, tá. Por isso que eu assustei, eu pensei que tivesse salvo... Então, não foi... Não é um erro desse caso. Bom, ouvindo todos esses... A segunda pessoa jurídica. Ouvindo todos esses casos de tentativa, vamos dizer, de fraude, porque isso caracteriza fraude, má fé, mau uso da ferramenta, intenção ruim, enquanto que o retificador foi pensado, imaginado como uma solução boa, com boa intenção, com objetivos maiores. Ocorre que, efetivamente, os documentos públicos, quando você preenche, paga a taxa, não existe voltar. Você é responsável por aquilo que você preenche. essa atitude constante que nós temos tomado de passar a mão na cabeça, de tentar entender que o arquiteto é coitadinho, que o arquiteto precisa sempre de uma segunda chance, tem feito com que nós fiquemos sempre no último lugar. Tem feito com que nós sejamos encarados como pessoas que precisam ser protegidas, como pessoas que... Esse é um erro. Então, a minha contribuição vai no sentido de trazer a CEP a rediscussão disso. Isso não precisa ser, não é necessário redificar. Por quê? Primeiro, causa prejuízo aos nossos... Prejuízo de funcionário, retrabalho, enquanto que o profissional faz de forma deliberada essa tentativa de fraude. eu sugiro que a comissão possa rediscutir essa situação, essa é a minha contribuição, Fernando. Por favor, você depois encaminhe, mas eu acolho a sua sugestão, que eu acho que a gente tem que entender que momento nós estamos no cal hoje. Se nós tivermos um momento de implantação, nós estamos num momento de consolidação, e é nesse momento que vai se fazer os ajustes às questões de tolerância, às questões de desonestidade, de ética, isso tudo que você está levantando. Por favor, encaminhe isso. Eu queria... Eu tinha pulado uma pessoa, me desculpe. Lá atrás, lá atrás. Luciana. O tempo está esgotado, depois Rodrigo e encerramos. Esgotou o tempo. Agora... Eu tinha te chamado, porra. Eu tinha te chamado, Ah, o tempo da manhã e o tempo da manhã. O tempo da manhã. O tempo da manhã. O tempo da manhã. O tempo da manhã, Você pode ficar até amanhã aqui, se você quiser também, pô. O tempo da manhã. Posso? Para, para. Boa tarde, Fran. Nós temos algumas anotações aqui, mas a principal é em relação ao retificador mesmo, quando a pessoa retifica várias vezes e aquele RRT antigo ele não é baixado. Então, a gente queria, assim, dar uma sugestão para que houvesse algum sistema que quando a pessoa abaixa no último que ela retificou, todos os que antecederam automaticamente sejam baixados também, porque eles ficam no sistema. Eles são cancelados. No momento que eu retifico um, o anterior é cancelado. Você não consegue imprimir, gravar, fazer nada com ele. Mas ele fica lá. Quando a gente puxa o dado dos RRTs que foram feitos, ele está lá, ele entra na contagem. Então, ele só deveria sair do relatório, mas ele é um documento cancelado, na verdade. Porque, por exemplo, em São Paulo, isso dá um número absurdo, que é irreal, entre aspas, porque não foram RRTs que foram feitos, efetivamente, de trabalho. A correção, no caso, seria ele sair dos relatórios. Sim. Porque ele não pode ser baixado porque ele é um documento cancelado. É, qualquer coisa que ele saia do sistema. Antigamente, ele ainda poderia ser, podia ser impresso, ele é impresso com o dado de cancelado. Hoje, nem impresso ele pode ser. Então, mas ele fica lá no dado, quando a gente faz o relatório. Não, mas ele dá um número irreal para você. Entendeu? É, é. Ok. Rodrigo, por favor. Outra coisa. Tem a questão dos documentos em RRTs que necessitam da inserção de documentos. Se ele tem que retificar, ele tem que, de novo, colocar todos os documentos. Não existe algum meio em que ele só substitua o documento que está errado ou inclua aquele documento que falta, no lugar de ter que fazer tudo, de novo? porque o processo tem que ser feito novamente, da inclusão de todos os documentos. Em quais casos? Em RRT, que você necessita incluir algum documento. Por exemplo, RDA, algum desses que necessitem. Mas aí você pode anexar só um documento, só aquele documento que foi retificado. Às vezes, o arquiteto quer colocar todos os documentos, mas... Então, se ele tem que retificar ou fazer qualquer coisa, todos aqueles documentos que ele já havia anexado, ele se perde, ele tem que anexar tudo novamente. Ele não consegue tirar um e colocar outro. Por exemplo, quando você vai mandar um e-mail, você fez vários anexos. Se você quiser, antes de enviar o e-mail, tirar um anexo e acrescentar outro, você consegue. No CICAL, a gente não consegue. Mas é porque quando ele vai retificar, ele vai retificar aquele RRT, ele está preenchendo um novo formulário. Ele está só aproveitando os dados, mas ele está preenchendo um novo formulário. A ideia seria que ele carregasse aqueles documentos que já estavam no outro. Sim, porque ele já está aproveitando os dados, por isso que ele está retificando. Mas se puxar todos os dados, e se ele quiser retificar algum documento que... Na retificação dele, aqueles documentos não serviam mais, ele tem que anexar novos. Por isso que eu estou sugerindo a possibilidade como o que funciona em um e-mail normal, quando você anexa. Se você quiser aproveitar todos que você anexou, você aproveita. Se você não quiser, você clica no que você não quiser aproveitar. É porque a gente tem muito RDA lá, por exemplo, e às vezes a pessoa precisa tirar um documento, mandar outro, e isso, para a gente, causa problema. O RDA, ele não é retificado. Não é retificado, mas, por exemplo, qualquer outro... É que a gente está dando exemplo de documentos que são incluídos. Na alteração, que é quando você demanda, despacha para ele, que ele vai alterar alguma coisa. É uma sugestão, porque o nosso volume é grande, e isso o funcionário todo o tempo tem que ficar lá orientando novamente, porque a pessoa liga irritada. Então, é um probleminha que ocorre muito mais em São Paulo do que nos outros casos, mas para que a gente é ruim. Obrigado. Rodrigo, por favor. Vou dar para ele. Bom, duas últimas considerações só. Da ideia da graça, só acho bem interessante. Depois eu vou mandar uma sugestão, até vou copiar ela, porque eu acho que liberar no retificador extemporâneo pode dar mais confusão do que benefício. Mas eu tenho umas sugestões que eu mando depois. O que eu queria colocar de mais importante é a questão das alterações essas que a gente pede, que são feitas, e que na verdade não tem um relatório que diga, olha, isso foi implementado, está funcionando. Tem coisas que eu estou descobrindo por aqui hoje que você está falando, isso já foi implementado, já foi resolvido. A gente não sabe. Tem coisas que a gente tem que testar no usuário teste para descobrir que resolveu. Eu sei que tem o GAD, o GAD deve emitir algum tipo de retorno, não sei se vai para todos os CAUs. Quando a gente implementa, pelo menos desde que eu assumi, toda vez que a gente coloca uma OS, a gente manda um e-mail para as unidades de referência. Isso foi corrigido. Às vezes, o que a gente está falando que não foi ainda é porque ainda está em teste, ainda está na fábrica para ser melhorado. Mas sempre que a gente, que uma OS sobe para a produção, a gente encaminha um e-mail para as unidades de referência, avisando a eles o que foi melhorado, o que foi implementado. Inclusive, quando aparece alguma demanda no GAD de que surgem várias dúvidas e que vários CAUs apresentam a dúvida, a gente faz a mesma coisa, pega a resposta e encaminha via unidade de referência, porque aí eles cabem replicar o assunto para as suas unidades. Então, possivelmente, eu tenho que resolver internamente, era só para conferir, porque tem coisas que a gente não chegou, talvez seja um procedimento nosso interno lá que não esteja de acordo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Dando os trames por findos, convido o meu amigo Romanelli para fazer uso da palavra. Bom, uma consideração sobre o tema que está aí de retificação. Creio que a gente fica se debatendo com um problema de que a gente gosta, porque se você puser um histórico das retificações no RRT, desaparece o problema de quantas vezes pode retificar, se pode retificar, se não pode e tal, retifica quantas vezes precisar, desde que fique lá. E isso resolve o problema, embora a gente não gosta de resolver o problema, a gente gosta de ficar debatendo se deve retificar, se não pode, quantas vezes, etc. Bom, mas o problema não era esse não. O que eu queria falar é do que nós levantamos aqui hoje de manhã, de que talvez não fosse possível fazer diretamente uma conexão entre documentos de fiscalização que precisam subir para o CAU-BR através do módulo de protocolo. e aí a minha fiscalização avisa que não pode, você pode vincular um protocolo a um documento de fiscalização, mas aí a Cláudia nos disse que já me mandaram um negócio desse e eu não consegui acessar. Então perguntaria em que medida isso é realmente possível, quais são as dificuldades que Cláudia pode estar tendo, porque quando a gente precisa mandar um processo de fiscalização em grau de recurso ao CAU-BR, a instrução que começou a nos ser dada aqui hoje de manhã é que você pegasse os documentos digitais e montasse tudo de novo e mandasse para cá via módulo de protocolo. Aí a minha fiscalização me diz aqui, não, dá para você vincular. Mas aí a Cláudia disse, é, mas eu já recebi um desse de Minas Gerais e não consegui acessar. Então o que eu queria levantar aqui como tema da manhã relacionado com o CICAL era isso. Ah, sim, e nós temos um problema com a geração de multa do extemporâneo, que o CICAL não fazia para o profissional e aí a gente emitiu, mas aí ele de repente começou a fazer e agora o profissional está sendo convidado a pagar duas multas de RIT extemporâneo. Sim, uma que nós emitimos e outra que ele já pagou. E outra que o CICAL emitiu para ele. E aí a orientação do CSC, você manda ele pagar duas vezes que a gente devolve uma ou outra. Ah, é, aí depois ele pede ressarcimento. Obrigado. Pronto. Esse caso específico que a gente respondeu, o CICAL, ele reconhece duas formas de pagamento de multa. Uma delas é pelo documento de fiscalização. Se um RRT tem um documento de fiscalização vinculado a ele e nele tem um boleto pago, ele vai reconhecer a multa. O outro caso é, não tem um documento de fiscalização, ele gera o boleto automaticamente a prós deferimento. O CICAL não reconhece e não foi feito, não reconhece o boleto pago avulso. Por quê? Corre-se o risco de se cobrar a maior ou também se cobrar a menor. Se eu faço um boleto, um boleto de multa avulsa, eu posso muito bem colocar R$ 75 lá e ele vai reconhecer como pago. Porque ele reconhece o pagamento do boleto e não o valor do boleto. Como no caso de um desses casos que eu vi no... num dos casos que foi me passado do CICAL Espírito Santo, é que a multa que cabia era de duas vezes o valor do RRT porque ele já havia pago duas vezes o valor como taxa de expediente e agora com a 91 só caberia a ele o pagamento de duas taxas de RRT. E foi gerado um boleto de multa avulsa no valor de 3. Então ele pagou um RRT a mais. Ele pagou 5 RRT quando era devido... o valor de 5 RRTs quando era devido apenas o valor de 4. Do jeito que um boleto avulso aceita um valor a maior ele aceita um valor a menor. Então corre-se o risco de o CICAL sair reconhecendo boletos avulsos com taxa menor do que a devida. Por este motivo o CICAL só reconhece dois pagamentos de multa. Ou feito pelo arquiteto após o deferimento quando não tem um documento de fiscalização vinculado ou se tem um documento vinculado ele é feito dentro do documento de fiscalização. Qual é a melhoria que a gente está fazendo? A minha equipe ela nunca trabalhou os analistas eles não trabalhavam na frente eles não sabem como é a fiscalização. Então uma das ideias de melhorar é colocar eles um dia para ir com o CAL ver como é a fiscalização ver como é para que eles entendam como funciona. Quando eu assumi o CAL o que foi que eu disse para eles existem maneiras de um alto um boleto de multa ele só é elaborado no documento de fiscalização quando ele chega ao alto. Se uma pessoa regulariza o RRT na fase de notificação a multa dele é no RRT e hoje o CICAL quando tem qualquer documento de fiscalização vinculado ao RRT ele fica aguardando que o boleto seja pago no documento de fiscalização. Então a gente já solicitou essa melhoria de que ele faça o seguinte foi aprovado o RRT ele vai ver se tem um boleto pago no documento de fiscalização se não tem ele vai permitir gerar dentro do ambiente de fiscalização mas ele não vai reconhecer um boleto avulso por causa do risco de ser pago valores como é ser pago maior também ser pago a menor. Pois é mas é um boleto avulso ele aponta mas é avulso ok mas o profissional é essa que eu tinha uma multa que eu paguei e agora vocês estão calmos né que é o todo estão me obrigando a pagar novamente essa situação que está apresentada e o profissional não tem essa conhecimento dessas minúcias do procedimento e nós tínhamos uma situação atrás que não tinha esse procedimento definido para a emissão da multa e nós tínhamos no UEP a pressão de emitir e de resolver o problema profissional o problema foi feito a multa foi emitida e o profissional foi pagado e ele pagou e agora nós estamos simplesmente obrigando convidando o profissional a pagar novamente nesse caso você se informatou até a mais então o profissional deveria abrir o procedimento para retar tudo o que ele pagou a mais e o ouvir que ele pagasse novamente então o problema é que o paciente está no caso é esse caso vai ter que ser estudado pela CEP por causa da segurança porque no momento que a gente liberar o boleto avulso corre-se o risco do ciclo mas para compensar aquele mas foram muitos casos pelo que eu fiquei sabendo no Cal Espírito Santo gente vamos lá nós vamos entrar no debate eu acho que foi muito bem levantada a questão a França também está dando encaminhamento eu acho que vai ter que ser estudado realmente como um acordo pela CEP junto com com o CICAL mas por favor mandem essas como a gente falou essas questões porque já foi porque é o tempo mas manda de novo manda de novo te incomoda alguma coisa mandar de novo então manda manda porque ajuda nós estamos no mesmo barco cara se você não mandar nós vamos ficar aí nesse delírio de ter que ficar debatendo aqui manda para a CEP manda se você quiser manda para o meu e-mail pessoal se me conhece manda que aí eu agito isso bom como o tempo ruge o tempo ruge eu queria passar a palavra ruge mesmo a gente já avançou até mais de 20 minutos do que a gente estava previsto o outro nosso palestrante apresentador é o Júlio Moreno assessor de comunicação jornalista da maior competência está aqui vai fazer o uso da palavra para poder mostrar algumas questões e responder algumas questões relativas à comunicação do CAL BR e dos CALs no seu sentido mais amplo tá bom com a palavra Júlio Barreto Júlio Moreno Júlio Barreto era um grande amigo meu Olá boa tarde é uma satisfação estar aqui com vocês eu sei que o primeiro encontro também acabou gerando algumas indagações sugestões mesmo e eu tive conhecimento de todas delas para a nossa área então é uma satisfação poder estar aqui com vocês dialogando com vocês e eu vou começar primeiro fazendo a apresentação do nosso trabalho mostrando também como é que é a integração que existe com os CALs UF vou mostrar o planejamento que a gente já tem para o ano que vem e em seguida vou estar aqui à disposição para fazer alguns esclarecimentos estão me acompanhando aqui o meu colega Leonardo que está ali na ponta e a Bárbara que está aqui me ajudando a instalar a apresentação se vocês não se importam eu vou preferir falar em pé ali então quem está lá do fundo mais acaba me vendo porque o telepronta não ajuda muito sejam eles perguntando o tên o tên que está lá mas já é como é a que está lá Alô? Opa, funcionou. Bom, gente, aqui pelo microfone vocês já veem a minha falta de habilidade em uma apresentação em público, então, por favor, me perdoem, embora seja da área de comunicação, eu sou péssimo em falar em público e por isso tenho também aqui os meus colegas que vão me auxiliar. Bom, primeiro a gente vai estar falando um pouco do nosso trabalho hoje, explicar para vocês como é que é a nossa estrutura. Por favor, quem é que está comandando isso? É a Cláudia? Tá, por favor, Cláudia. Então, a assessoria de comunicação integrada, nossa estrutura atual é a seguinte, um assessor-chefe, que sou eu, um adjunto, um analista e dois estagiários. Eu sou jornalista, o Leonardo, que está aqui, também é jornalista, mas nós dois com bastante experiência também, trabalhos anteriores nessa área de comunicação em geral e publicidade e marketing. Tem um analista, que é o Emerson, que ficou lá segurando as pontas enquanto nós estamos aqui. e temos dois estagiários, a Bárbara sendo uma delas. Nós estamos subordinados diretamente à presidência e nossas atribuições, então, são as atividades em espectro nacional das áreas de publicidade, marketing e assessoria de imprensa. E aí, quero já fazer um contraponto, em relação às assessorias de comunicação dos CAUS-UF. Então, eles têm estruturas próprias, independentes do CAU-BR, e subordinados também às presidências. E tem também os planos de ações próprios. Alguns dos CAUS-UF, acho que vocês sabem melhor do que eu, têm, inclusive, essa área terceirizada com empresas, assessorias de imprensa. Mas é importante acentuar, então, essa questão. Existe, e eu vou falar logo em seguida, uma integração do nosso trabalho, mas existe também uma independência muito forte em relação a essa área de comunicação de cada CAU-UF, que, enfim, as presidências e tal, é que ditam as estratégias de comunicação. O CAU-BR, ele atua na comunicação, mas, como eu vou dizer aqui, então, o CAU-BR, ele atua na divulgação de notícias dos CAUS-UF, e aí a gente tem o nosso Facebook, tem o site, tem a newsletter, na edição digital, eventualmente, de algumas dificuldades que eles possam ter ainda com o site, o que hoje é muito pouco, e no fornecimento de material impresso, que são esses folders, esse material cartazes que vocês veem. E o apoio dos CAU-UFs ao CAU-BR é na divulgação dos temas estratégicos do CAU-BR. Então, as resoluções, essas demandas, essas brigas políticas que a gente tem contra o RDC, e questões do gênero aí, os CAU-UFs sempre nos dão apoio, não só na replicação do nosso material, mas repercutindo localmente, ouvindo os conselheiros, ouvindo os presidentes, e também fazendo o trabalho junto à imprensa local. Por favor. Aqui, só para dar um panorama, assim, da nossa produção em outubro, então, foi feita a divulgação da pesquisa do CAU-BR com data folha, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas acho que bastante já conhecido por vocês. Foi feita também uma pesquisa, foi apresentada, porque, na verdade, essas pesquisas duraram dois, três meses cada uma, do Mídia Audit, que é uma pesquisa junto a jornalistas, blogueiros e outros formadores de opinião, a respeito do trabalho nosso, da comunicação nossa, do CAU como um todo, do CAU-Brasil, junto a esses formadores de opinião. Iniciamos, então, e hoje é uma das coisas fortes nossa, a campanha contra essa MP 678, 2015, que é o retorno, então, da modalidade da contratação integrada, mais uma vez, tenta-se impor a contratação integrada dentro da legislação do país, o que é contra as diretrizes dos arquitetos e urbanistas, porque despreza o projeto completo como um elemento essencial para a licitação de obras. Fizemos a comemoração do Dia do Arquiteto, e aí com uma integração muito grande com os CAU-UF, houve uma continuação da campanha da Reserva Técnica, a continuação também da campanha da Resolução 51, e o desenvolvimento do portal da transparência, também que já começamos, mas é um trabalho que está continuando. Esse portal, ele segue as necessidades da lei de informação, de acesso à informação, e, para ser sincero, o CAU já está bastante atrasado nisso, apesar dos nossos sites já terem as abas, já terem informação de transparência, ainda não está no formato necessário e que é, enfim, exigido pela lei. Então, a gente está fazendo esse desenvolvimento, já está no final da nossa área, não é só nós que estamos envolvidos, a área financeira também, porque todos os dados financeiros, administrativos, vão estar disponibilizados em tempo real para o público, e também, em seguida, isso vai ser implementado junto aos CAU-UF, num cronograma aí que vai ser falado mais detalhadamente quando oportuno. E aí também tivemos uma produção de material impresso diverso. Cláudio, vamos. Então, alguns números. Os portais, no portal nosso, a gente fez 84 novos posts, com 102 mil usuários hoje, e 224 mil visualizações. O Facebook, a gente teve 153 mil curtidas em outubro, com 176 posts, e atingindo esse público de 4 milhões e meio de pessoas. O Clipping, a gente teve 20 edições no mês de outubro. O Clipping, acredito que vocês todos devem receber, porque a ideia é que todos estejam em nosso mailing do Clipping. São as notícias diárias que saem na mídia em geral, de interesse da nossa área. Então, já tivemos 20 edições no mês. Newsletters, tivemos 5, a Intranet, 20 atualizações, ela é interna só do CalBR. E o portal Arquitetura e Urbanismo para Todos, que estreamos na conferência lá de Fortaleza, continua tendo bastante acesso pelo público, e a gente pretende agora dar uma incrementada no conteúdo dele. Bom, aí, contatos com a imprensa, release, aí estão os números que a gente coletou para vocês. Bom, eu recortei aqui duas ou três slides da pesquisa do Mídia Audit. Não sei se vocês estão familiarizados, mas isso é muito comum, junto a empresas em geral, instituições, o governo usa muito isso, e mesmo alguns estudos que ou as empresas fazem para ver a imagem delas, verem qual é a percepção da imagem delas junto ao público informador de opinião, que seriam jornalistas e agregados, vamos dizer assim, ou, eventualmente, cerca de algum produto. Então, em relação ao Cal, quantas dessas pessoas, e foram ouvidas 170 jornalistas e esses blogueiros em todo o país. Isso é um número considerável, a empresa que fez isso foi a marca da notícia, ela tem experiência nisso e fez um recorte especial, e no nosso caso, para chegar a esses 170, na verdade, eles foram a 950 e 170 que aqueceram, enfim, a serem entrevistados, porque essas entrevistas duram, no mínimo, 20 minutos cada um. E alguns veículos até não permitem, mas eles conseguem dar um jeito. Então, do conhecimento da existência do Cal, foi 50, perdão, da criação do Cal e do desligamento do CREA, 59% já tinha conhecimento. Então, é um índice que a gente considerou bastante bom pela existência do Conselho. Isso aqui é interessante, porque mostra também o trabalho, não só da nossa área, aqui de Brasília, mas também dos Caos UF. Na pesquisa, e aí eu pulei alguns slides, 50% dos entrevistados já tiveram alguma relação com o Cal, como fonte de informação. Então, aí a gente procurou fazer uma avaliação, a empresa, como é que eles acharam que foi o atendimento. Então, em relação à relevância da informação, aqui, está meio confuso, mas, enfim, boas, muito boas e boas. Então, vocês veem que a percentual aí de 27%, mais 58%, eles acharam que foram atendidos com boas informações, atendidos com coisa de qualidade, como eles queriam. Então, aí a qualidade dos porta-vozes, que é o desempenho nosso e dos nossos colegas, aí tem também uma imagem expressiva de aprovação, 25%, mais 48%. Então, é muito boas e boas, isso está aí meio confuso. A disponibilidade das informações solicitadas. Também aí, somando as duas, dá 77%, então, que eles foram atendidos, havia essa informação, não houve dificuldades de obter essas informações. E o tempo de resposta, isso sim, é uma coisa que a gente vai precisar estar implementando, que é o, de todos eles, é o índice que mais preocupa, se é que é preocupante, porque, na verdade, 66% se disse satisfeito com o tempo de resposta. Mas, é um índice que, realmente, frente aos demais, a gente quer melhorar. Por favor. Outro vai. Ah, sim. Eu me confundi. Bom, aqui é um, foi um comparativo, um pedido que fez, em relação ao conhecimento que eles já tinham, esses formadores de opinião, da existência do CAL, e também da comparação, conhece muito, conhece pouco, em relação a outras instituições. E é interessante que o CREA, com toda a história deles, tem 33% de conhecimento desse público, e 26% já conheciam, já sabiam da existência do CAL. Então, isso aqui nos surpreendeu positivamente, evidentemente, porque já estamos ali no nível de um conhecimento semelhante aos CREAs. O IAB, que é uma entidade tradicional, tem também essa participação de 21%, e as outras entidades do setor, evidentemente, como são um pouco mais segmentadas, tem uma menor participação. Mas, realmente, aqui, o número do CAL, nos surpreendeu, como eu disse, de uma forma positiva, e eu acho que aí está um pouco do reflexo do trabalho dos nossos colegas dos CALs UF, e o nosso, um pouco aqui também. Eu sempre acentuo o trabalho dos CALs UF, porque, na verdade, no dia a dia, são os CALs UF, com as fiscalizações e outras ações, que estão se mostrando para o seu público, que é o destinatário, que é a sociedade a quem a gente atende. A gente aqui, no BR, está fazendo as grandes lutas e as resoluções. Por favor. Bom, a pesquisa da Atafolha, eu não vou me estender muito, mas, como vocês sabem, foi bastante problemática os números que foram revelados em relação à população que usa os profissionais tecnicamente habilitados para construir ou reformar, mas que também... Por favor, Bárbara. Então, esses números, enfim, já foram repetidos, estão no nosso site, mas que também aí mostra... Mostra, por favor. O potencial de mercado que a gente tem, quer dizer, se apenas 7% utilizou até agora o serviço de arquiteto e urbanista, evidentemente que há todo um trabalho, todo um campo a ser conquistado e há um desafio que cabe a todos nós e a comunicação espera contribuir com isso. e usaria os serviços dos arquitetos. Então, há uma resposta muito grande de pessoas, das pessoas entrevistadas, foram mais de 2.400 em todo o país, que julgaram que, sim, usariam os arquitetos e os urbanistas, conhecendo melhor o trabalho deles, conhecendo melhor o custo do trabalho deles, que foi um ponto também que a pesquisa revelou, que a população acredita que o custo do serviço do arquiteto é muito alto, o que a gente vai procurar agora estar desmistificando. Por favor. Já começou o protesto, ou eu posso prosseguir? Bárbara, por favor. Bom, gente, aqui é a satisfação em relação aos serviços, quem utilizou o serviço do arquiteto urbanista, 78% diz que está satisfeito ou muito satisfeito, então isso é um índice muito bom e que a gente também vai procurar acentuar e que é importante a gente ver que estamos num caminho certo quando a gente chega ao cliente, o cliente gosta do trabalho e voltaria. Tem uma fidelização aí muito boa. Por favor. Bom, qual foi o nosso trabalho inicial em relação à divulgação da pesquisa? Além do trabalho que foi feito, que é tradicional, da gente falar com as mídias segmentadas, que são as revistas que servem o setor, a gente procurou também a mídia de massa, porque aí a gente tinha, de fato, um fato concreto a passar para a população. Então, eu queria participar com vocês uma questão aí, que é, enfim, do âmbito da imprensa, mas a gente tem um discurso, tem a defesa de boas causas, mas só palavras não vão preencher, não vão estimular a imprensa a te entrevistar, enfim, abrir um espaço para você falar. Agora, quando você leva fatos e quando você leva personagens, aí é bem diferente. No caso aqui, a gente teve uma condição de ter um trabalho aí que também aí foi dado com exclusividade para o programa Fantástico, a divulgação em primeira mão da pesquisa. E por quê? Porque a gente tinha um fato. O programa se interessou porque a gente tinha um fato na mão, que era a pesquisa, que tinha números concretos. Então, isso é muito importante para o relacionamento com a imprensa. E outras coisas, porque também os personagens que foram mostrados lá, um deles, inclusive, é um trabalho que o Cal está patrocinando, da assistência técnica em Diadema. Enfim, a gente tinha coisas a mostrar, tinha histórias a mostrar, tinha personagens. Isso é muito importante no trabalho com a imprensa, você está, não só no discurso, mas você mostrando fatos e balizado aí, como foi no caso aí, uma pesquisa científica e uma pesquisa do tamanho que foi feita, equivalente a uma pesquisa que é feita nas eleições para presidentes. Bom, então, o programa, queria só acentuar, ele é o de maior audiência nas TVs aí no domingo, na TV aberta, e mesmo da Globo, ele supera até o Faustão, que muitos até pensam que seria mais do que o Fantasco. A audiência média é de cerca de 30 milhões de espectadores e o tempo de exposição, no caso dessa reportagem, foi cinco minutos e meio. Caso ele fosse calculado como um custo comercial, como um custo de um comercial de 30 segundos, ou seja, caso a gente fosse comprar aquele espaço na TV Globo, naquele horário e tal, teríamos gasto 5 milhões e 700. Por favor, não confunda que a gente poderia vir a comprar um noticiário na Globo. É apenas, olha, vamos ocupar esse horário falando do caos. É diferente, mas, enfim, essa é uma medida que pode ser usada em termos de valorização daquele espaço. Bom, o trabalho aí das assessorias de imprensa, houve aí uma integração muito grande com as assessorias de imprensa de todos os estados e, enfim, os presidentes, logo em seguida sendo entrevistados, os nossos conselheiros. Aqui está só alguns exemplos, por favor, em jornais, em televisões, e mesmo agora ainda continuam alguns repitos. Então, acho que isso realmente marcou aí uma presença importante do caos junto à milita. Bom, a MP Lava Jato é como a gente está apelidou aí a MP 678. Como eu disse, ela volta a ser uma nova tentativa de colocar na analisação das licitações do país de uma forma permanente, a possibilidade de contratar obras públicas só na base de anteprojeto, que evidentemente é contra todo o desejo dos arquitetos e urbanistas. Então, nós iniciamos todo, isso passou na Câmara, passou no Senado e agora está nas mãos da Presidência da República para sancionar ou não. E nós iniciamos então todo um trabalho junto à imprensa para alertar dos problemas que a respeito. E, felizmente, tivemos uma boa repercussão, o Hélio Gaspari tratou do assunto, o Estadão tratou em editorial, o Globo deu uma página disso aí, a Bete Cataldo, que é uma importante jornalista do G1, também falou no site da Abril. Enfim, várias repercussões que tivemos. Isso aqui, gente, é um trabalho, enfim, eu estou falando, não é porque é um trabalho meu, do Léo, da Bárbara, é porque isso aqui por detrás está o CAL. O CAL já começa a ter um respeito, já começa a ser, quando você liga sendo do CAL, quando você faz o contato sendo do CAL, ele sabe que tem alguma coisa importante por ali. Não é, não pergunta mais o que é o CAL, mas, enfim, sabe que tem alguma coisa importante e isso é bom para a gente. Por favor. Bom, do dia do arquiteto e urbanista de 2015, que é esse ano, nós vamos fazer, temos uma campanha já em final de preparação e aí eu pediria que o Léo fizesse uma exposição a respeito. Aí eu retomo em seguida. Boa tarde. Todo ano a gente faz a campanha do dia do arquiteto, comemoração ao 15 de dezembro e nos primeiros anos a gente focou as campanhas muito na identificação do CAL, para a gente promover a criação do CAL. Mas desde o ano passado a gente já tem trabalhado muito em cima da valorização profissional. Nesse ano a gente teve essas informações da pesquisa do Datafolha que foram bastante importantes para a gente. E de tudo que a gente pegou, o que chamou mais a atenção da gente foi a questão do custo-benefício do trabalho do arquiteto. Isso aí na pesquisa qualitativa a gente ficou muito claro para a gente que as pessoas a principal razão porque elas não contratavam arquiteto é porque elas achavam que era muito caro. E a maioria das pessoas chutava alguma coisa entre 30% e 50% do valor da obra. Então, a gente viu que era uma percepção muito forte na população. Então, a gente decidiu trabalhar esse ano em cima dessa questão do custo-benefício. Explicando que o trabalho do arquiteto na verdade economiza o custo da obra e tratando também dessa questão do barato que sai caro. A pessoa que quer economizar contratando um arquiteto acaba gastando mais dinheiro com a imperícia na obra. Os objetivos principais para esse ano são mostrar que a contratação do arquiteto barateia a construção, que ele é acessível e necessário para todo mundo. Qualquer obra precisa de um arquiteto. promover a qualidade da arquitetura do cotidiano das nossas cidades e exatamente também deixar claro que além da questão da economia ele vai ganhar na qualidade e reforçar os atributos que os arquitetos trazem, que é segurança, conforto e valorização do patrimônio. A campanha desse ano a gente está expandindo um pouco a gente sempre faz televisão aberta e TV fechada mas esse ano a gente vai fazer TV aberta acho que são 5 ou 6 inserções na Globo se não me engano 6 inserções na TV Globo no Brasil inteiro futuramente a gente vai passar os horários certinho TV fechada portais e grandes sites vamos tentar pegar um pouco do UOL Globo.com também os portais especializados como Arco Pini cinema fazendo uma parceria com o Cinemark para passar o filme em algumas salas do país rádios vamos pegar também CBN Nacional e algumas redes que também alcançam bastante cidades e também vamos estar fazendo uns anúncios nas revistas de bordo na edição de dezembro da TAM Gol e Azul vai sair o anúncio do dia do arquiteto é bom que coincide que é um mês de muito movimento também então para a gente vai ser bom a gente também está pensando em algumas peças de imobiliário urbano isso aí também os Caos UF vão ajudar um pouco a gente para a gente conseguir ter uma presença na cidade também não só na mídia convencional mas também na rua e aí essa última parte aqui principalmente os Caos UF vão vamos começar as conversas na semana que vem para ver o que os Caos UF podem ajudar nessa questão com outdoors anúncios em ônibus a gente conseguir fazer uma campanha que integre a gente conseguir aproveitar esse esforço que a gente está fazendo nacional com algumas ações locais dos Caos UF mas a veiculação da campanha ela começa já no início de dezembro algumas coisas talvez no final desse mês mas o material da internet a gente vai soltar já agora no final de novembro então assim além de toda essa mídia que é paga a gente vai começar a fazer essa divulgação pelos nossos próprios meios pelo site Facebook já no final de novembro então vamos ter bastante tempo aí de exposição nessa campanha obrigado obrigado depois se necessário o Léo volta para dar mais explicações mas só queria acentuar que o material que a gente vai estar disponibilizando para os Caos UF vão ser todos customizados vão sair com os logos de cada Caos UF e basta só pedir eu quero um formato de jornal quer um bus door quer um outdoor e aí a gente vai estar produzindo a agência já está preparada para isso bom também no dia 15 de dezembro a gente vai ter um lançamento do manual do arquiteto urbanista que é uma iniciativa do CEAL e que coube ao Carl fazer a organização vocês aqui em primeira mão estão vendo a capa do parece o Janot parece o Janot são desenhos ele copiou você copiou o Lúcio Costa são sete capítulos além da capa cada um deles é aberto por caricaturas do Paulo Caruso como vocês sabem ele é arquiteto também enfim tem muita fama arquiteto músico enfim nosso plano de ação de 2016 então agora eu acho que é uma coisa talvez mais nova para vocês inédita mesmo nós pretendemos então continuar essa promoção da arquitetura do cotidiano junto às escolas de arquitetura e urbanismo e ao público em geral vamos produzir vídeos e materiais institucionais sobre o que faz o arquiteto então agora já penetrando um pouco mais no valor desse arquiteto junto ao cotidiano o que é essa arquitetura do cotidiano essa arquitetura que está aí nas cidades do dia a dia que é isso que dá está dando emprego para a maioria dos nossos arquitetos saiu um pouco só daquelas obras grandiosas e que eventualmente a população ainda liga muito a imagem do arquiteto até por força de algumas revistas até por força de alguns programas de televisão que só mostram as casas maiores casas famosas ou as obras do Niemeyer nada contra elas fazem parte do nosso acervo mas não são só elas nós pretendemos também promover alguns workshops com jornalistas porque essa pesquisa do Media Out identificou que os jornalistas nesse momento eles estão muito mal informados a respeito dos assuntos da nossa área eles não têm uma bagagem sobre urbanismo arquitetura mas não é só isso sobre sustentabilidade mobilidade então o primeiro que passar em frente a primeira fonte que eles se encontrarem eles vão ouvir etc mas não tem como refletir não tem como fazer esse contraponto e a gente acha que na nossa área e também acentuando no que não é só arquitetura e urbanismo mobilidade sustentabilidade a gente acha que a gente pode contribuir na formação pelo menos de alguns grupos de jornalistas é uma formação que a gente pretende fazer nacional portanto alguma coisa deve ser online e a gente já está se articulando com escolas de comunicação e também arquitetura para ver se a gente consegue fazer um trabalho conjunto que leve profissionais do conhecimento das duas áreas porque isso também atrai os jornalistas hoje tem uma dificuldade tremenda as redações como vocês sabem houve só esse ano duas mil demissões de jornalistas nos grandes jornais brasileiros há uma crise dos jornais por causa da internet e tudo mais e muitos deles não saem até da redação ficam só hoje em cima do Google então o doutor Google não é um arquiteto então vamos ouvir um arquiteto para falar do que é nosso então esse é um trabalho que a gente pretende fazer e que vamos precisar muito da ajuda de vocês depois do nosso colega da assessoria para identificação como levar isso adiante haverá também uma intensificação da divulgação da Rio 2020 esse ano e dos eventos que antecedem nós temos lá o evento lá da arquitetura na Amazônia tem o Habitat 3 em Quito tem a Bienal de São Paulo o CBA e vamos ter em 2017 está agendado a conferência do CAL então a gente já tem que fazer um esquenta aí sempre já objetivando a Rio 2020 pretendemos também fazer uma publicação do anuário da arquitetura e urbanismo com dados do CICAL e do IGEL é um material aí que a gente já está discutindo com eles para ver como formatar e esse é um anuário então a cada ano a gente pretende estar incrementando com as colaborações com as percepções isso é interessante porque cria também um outro fato um outro momento em que a gente pode chamar a imprensa para, olha temos aqui um quadro onde estão os arquitetos o que os arquitetos fazem quais são as dificuldades encontradas enfim análise da percepção dos profissionais a respeito um manual da tabela de honorários uma coisa digamos de um mais simples enfim do conhecimento da da tabela e fold das novas resoluções enfim outros trabalhos que são aí de rotina da gente vamos dar continuidade à campanha da reserva técnica junto aos estudantes logistas e a sociedade essas etapas foram foram definidas em conjunto com a comissão de ética e com o plenário em relação à sociedade cada etapa dessa a gente faz um balanço aí vamos ver se chegamos ou não à sociedade ou se bastará estar fazendo até esses ciclos anteriores já tivemos duas peças e agora a gente vai estar trabalhando junto aos estudantes e logistas como está no final do ano alguma coisa atropelou aí um pouco a nossa programação mas isso vai ter continuidade em 2016 também a campanha a favor do projeto completo que a gente linka muito com essa questão da ética no país e temos duas propostas que a gente vai apresentar as comissões inclusive a CEP a CEP e a CPP que é a criação de um portal de contatos de arquitetos uma espécie de busca um arquiteto que a Bárbara logo em seguida vai falar um pouco mais sobre isso e a criação de um prêmio CalBR de jornalismo esse prêmio de jornalismo também faz parte daquela ideia de estar aproximando um pouco mais os jornalistas não necessariamente do Cal mas da temática da arquitetura e urbanismo mostrando incentivando para que esses assuntos sejam levados mais frequentemente à mídia os veículos eles gostam dos prêmios os jornalistas evidentemente gostam e os veículos também incentivam existe um prêmio antigo na área que é o prêmio ESSO agora mudou de nome mas é daquela empresa que sucedeu a ESSO e que é está há 50 anos aí e os jornais se orgulham os jornais televisões se orgulham ao receberem porque não só os seus profissionais eles se sentem premiados então outras iniciativas a respeito podem ser feitas agora eu vou lá e a Bárbara vem aqui explicar isso boa tarde esse como o senhor Júlio falou a gente pegou um exemplo desse busca um arquiteto do Riba que eles tem esse find an architect e a gente pegou esse exemplo para também é um exemplo de discos para discutir mas é uma coisa que eles utilizam lá e é mais ou menos o mesmo modo que a gente quer utilizar é muito simples então você tem como você pesquisar lá com a sociedade e tudo mais e aí pode passar Léo e aí quando você você pode pesquisar também já por temas não precisa de você já escrever o nome você pode pesquisar mais genérico e aí quando você pesquisa ele te dá lá o nome e o endereço a página da empresa para você poder encontrar o arquiteto que você está procurando então é uma coisa bem simples não é uma coisa muito difícil a gente vai ter que alguém vai ter que alimentar mais vai ter que fazer também todo o sistema vai ter que fazer todo o sistema para que você possa de fato encontrar de uma forma fácil ele é um sistema para ser bem mais amigável então você encontra facilmente bom gente sobre isso daí como eu disse as comissões a CEF é uma delas vão estar opinando vão estar nos orientando sobre como fazer e nossos técnicos a respeito da enfim do desenvolvimento disso e da da alimentação disso aí tá bom agora estou à disposição de vocês agradeço já aos meus colegas que também estão à disposição mais uma vez muito obrigado Júlio eu acho que o trabalho que você vem chefiando coordenando ele apresenta resultados de chá palpáveis para nós seja aqui seja nos calos web então agora vamos ver se a gente esclarece veja só nós ainda vamos ter só para colocar para vocês como eu disse o tempo ruge nós vamos ter ainda depois doutor Medeiros já chegou assessoria jurídica que vai falar um pouco para depois a gente abriu também mesma coisa das perguntas para vocês então o Júlio está à disposição aqui eu não sei se tem muitas perguntas sugestões vamos ver quem canta o nome Oswaldo Augusto Everton Rivaldo Márcia quem mais? Ana quem mais? Oswaldo Augusto Everton Rivaldo Márcia Ana pulei alguém? lá seu nome? Flávia ok eu acho que está de bom tamanho vamos lá vamos começar Oswaldo agora eu fico do lado do carro quem deu o microfone? ah está ali está ali tem ali bom primeiro lugar seu Júlio parabéns parabéns pela pela condução desse trabalho que ao final levou o carro para uma mídia espontânea que realmente teve um impacto muito importante e fantástico na sociedade é possível lá no Mato Grosso do Sul eu sinto o reflexo disso lá no Mato Grosso do Sul que nós só temos aí 3 milhões de habitantes a possibilidade restrita da percepção dessa coisa mas é totalmente possível então parabéns a sua equipe a você a sua equipe naturalmente essa é uma coisa a segunda coisa que eu fiquei aqui meio intrigado é o seguinte pelo que eu entendi vocês a sua equipe vai ficar também responsável pelo portal da transparência do CalBR do CalBR é exatamente por que eu estou dizendo isso durante o processo de aprovação do orçamento do CSC para o ano um dos itens que nós aprovamos foi muito difícil um processo difícil por conta do momento de restrição econômica que nós estamos passando um dos itens que nós aprovamos era exatamente o sistema o software eu não sei do portal da transparência me corrija se eu estou enganado não está certo o que eu falei nós estamos desenvolvendo nesse momento o portal da transparência do CalBR e ele vai ser o modelo para todos os demais nós vamos por conta desse acerto que já foi feito nós vamos desenvolver também as interfaces dos portais de cada um dos estados e vai haver inclusive um treinamento para o pessoal dos CAUS UF a respeito de como fazer alguns itens lá vão ser só espelho direto do que vem do CalBR não vai haver dificuldade nenhuma outros vão ser direto do sistema do implanta que vai dar informação e outros itens sim vão ter que ser alimentados ainda a mão vamos dizer assim por cada CAUF então não sei se me fiz entender quer dizer vai haver sim essa nossa atribuição está nesse sentido é porque nós adquirimos e aprovamos inclusive a aquisição desse sistema desse software exatamente porque ele em tese estaria disponibilizado para todos para que nós tivéssemos um portal de informações que fosse idêntico de qualquer acesso em qualquer estado UF a leitura pudesse ser a mesma então a informação está batendo eu agradeço até a sua intervenção até porque me deixou esclarecer então repetindo estamos construindo do CalBR que vai servir de exemplo para os outros aí em seguida a gente vai construir de todos os outros e vai se dar um treinamento então para o pessoal local aqueles que foram designados para isso e como alimentar aquilo que é alimentável em cada setor em cada estado ou no distrito federal e algumas informações volto a dizer é só espelhado do CalBR como é hoje e outras são do sistema em planta que aí enfim aí aberto para em geral para todos Bom a outra coisa que eu gostaria de sugerir em primeiro lugar é parabenizar e acho que é muito adequado o foco que vocês vão adotar para o trabalho de valorização o barato que sai caro eu fico imaginando que é possível realmente construir imagens que falem por si com relação a isso eu também achei interessante essa coisa do mobiliário urbano eu não entendi bem se seria o mobiliário urbano funcionando como suporte de mensagens ou se nós trabalharíamos projeto de mobiliário urbano com onde o Cal pudesse eu acho que são ideias são suportes de mensagens ponto de ônibus enfim painéis de metrô onde houver enfim legal parabéns pelo trabalho era essa enfim toda essa publicidade de rua vamos dizer assim a gente vai procurar no que nos compete no que a gente consegue fazer vamos fazer uma parte mas aí a gente quer apoiar e conta muito com os Caos UF nas iniciativas locais enfim quem já tem possibilidade de alguma negociação com empresas de outdoor ou enfim que usa eu sei que muitos em muitos estados o bus door é uma mídia muito interessante então a gente vai produzir todo o material necessário nas medidas necessárias e customizado para cada caos UF então essa é a mensagem deles que vai estar circulando outra coisa que eu penso que poderia ter uma divulgação maior porque eu achei eu não tinha a dimensão com quatro anos nós estamos conhecidos na sociedade de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer então isso significa duas coisas na minha maneira de ver primeiro a competência com a qual nós estamos construindo esse conselho eu tenho dito isso reiteradas vezes os arquitetos têm se mostrado altamente competentes para construir o conselho esse resultado de informação de percepção da sociedade para mim é um termômetro que demonstra exatamente isso então parabéns seu Júlio obrigado pela oportunidade nós só estamos comunicando aquilo que a gente está recebendo de vocês e podendo estar oferecendo muito bem muito obrigado Oswaldo eu queria fazer uma recomendação eu estou bastante preocupado porque nós vamos ter o doutor Medeiros o jurídico está aqui fora ele virá já e eu estou vendo que as pessoas têm compromisso de passagem já está esvaziando aqui o plenário eu acho que está esvaziando porque tem um café é não porque a gente é fazer pipi é o coffee break vale porque nós íamos querer parar uns 20 minutos mas não há possibilidade então eu vou pedir por favor que vocês tantos que fizeram as perguntas como o nosso Júlio sejam breves nas suas respostas para a gente abrir o espaço estou com medo que o Chego Medeiros vai falar aqui e não fale para ninguém sabe é um mico ele está nos ameaçando com a justiça então vamos lá Augusto Augusto por favor é rápido mesmo primeiro parabenizar o Júlio e a equipe dele pelo trabalho de fato como todos aqui reconhecem e é uma solicitação se vocês podem disponibilizar para a gente essa apresentação que o Júlio acaba de fazer com esse plano de mídia e esse plano de ação para que a gente possa realmente levar essa discussão lá na diretoria lá do nosso CAL RJ é isso os assessores de comunicação vão estar recebendo segunda-feira toda uma lista das ações isso que a gente explicou aqui mas um pouco mais enumerados e eu acho que o presidente Oswaldo eu vou copiar também os presidentes porque normalmente a gente conversa com as assessorias para ter uma questão de hierarquia mas acho que nesse caso vale a pena copiar também os presidentes para que vocês interajam mais facilmente obrigado isso Everton vou acelerar mesmo aqui senão estamos ferrados Olá boa tarde é Everson tudo bem primeiramente eu gostaria de agradecer em nome de Santa Catarina que é o convite acho que foi muito válido o evento lá em Santa Catarina eu faço parte da comissão de exercício e da comissão de comunicação também antes de eu tenho que logo ir para o aeroporto enfim gostaria de deixar um abraço a todo mundo mas queria falar uma coisa que também em Santa Catarina eu participo do Sindicato de Arquitetos do SASC e a gente está formulando um site e o site tem a ferramenta para encontrar arquitetos e eu queria buscar um contato com vocês enfim aproximar para que a gente consiga fazer isso também do site do CalBR maravilha disposição maravilha meu e-mail é julio.moreno arroba calbr mas enfim depois a gente troca Maravilha já estamos aqui vamos jogo rápido julio quero lhe parabenizar e a sua equipe pelo trabalho e uma coisa que eu quero destacar é a boa vontade e a paciência mais do que dever de ofício mesmo pela a natureza como você tem ouvido pacientemente eu me lembro que eu fiz críticas lá em Goiânia com relação a campanha do RT você fez ajuste enfim eu acho que essa sua disposição de ouvir e nos ouvir cada vez mais isso é fundamental nesse sentido eu agradeço seus ouvidos seus olhos e seus sentidos e queria se possível ainda duas colocações parabenizar pelo plano de ação para 2016 mas eu farei um pedido que é o seguinte uma atenção especial para o futuro arquiteto aquele que ainda está na academia que nós estamos falando ainda há pouco nós temos feito ações assim eu diria sistemáticas na medida das capacidades possibilidades e digamos assim a atenção de cada um de nós nos nossos estados mas eu sinto falta de um olhar melhor enquanto CalBR enquanto diretriz para o futuro profissional ou seja aquele viés meio acadêmico para a academia do Cal o kit acadêmico ou seja de tal maneira que o estudante de arquitetura tenha como hoje tem o estudante já vai entrar no local isso exatamente como tem hoje o estudante por exemplo de direito que ele fica na maior expectativa de um belo dia ganhar e conquistar a carteira da ordem como o futuro médico estudante de medicina tem aquele orgulho de chegar lá no CREMEP então eu queria ter essa atenção da equipe e a outra coisa é o seguinte talvez elegermos como campanha particularmente voltado para o dia do arquiteto um tema eleger um tema e focar toda uma campanha e uma programação lá na Bahia elegemos esse ano o tema eu estou colocando apenas com exemplo e pedindo sua permissão para colocar nesse sentido patrimônio ameaçado em risco por causa dos problemas que nós estamos tendo na Bahia e que foi recentemente noticiado no cenário nacional ou seja ter um foco tema para o evento e isso daria um destaque para o nosso ofício da arquitetura do Van Diva no cenário nacional contextualizando cada vez mais a importância desse profissional no cotidiano da nossa cidade mas parabéns pelo seu trabalho Júlio obrigado muito obrigado agora é a Márcia Márcia Malé do Calção Paulo primeiro lugar parabéns pelo trabalho mas vai uma sugestão aqui de um caso que aconteceu em São Paulo que eu acho que poderia ser aproveitado São Paulo acontece de tudo e não foi no conselho de arquitetura foi no conselho de medicina que se coloque nessa busca arquiteto a foto do arquiteto porque o conselho de medicina houve um caso de uma médica uma pessoa que não era médica se passando por médica e ela foi descoberta porque no perfil dela do site do CRM eles foram procurar a médica e viram que era outra pessoa isso ia nos ajudar muito porque tem muitos leigos que se dizem arquitetos principalmente fazendo arquitetura de interiores e a gente tem o tempo todo que ficar correndo atrás para que eles não exerçam ilegalmente a profissão com a fotografia do arquiteto é possível que se saiba além de buscar o arquiteto se aquela pessoa que você está contratando é arquiteto também é só uma sugestão uma sugestão e eu me permito comentar quando fui editor por um tempo da revista Projeto isso faz muito tempo eu fui eu que criei aquela enfim aquele método da revista sempre publica um projeto publicar também não só a ficha técnica do escritório mas a fotinha lá dos profissionais eu me orgulho disso obrigada muito bem obrigado Márcia agora Ana por favor Boa tarde Július Ana Lúcia do Caos Espírito Santo eu gostaria de saber se existe se já ocorreu ou se existe previsão de ser construído um documento que oriente os teus pares jornalistas quanto a atribuição da nomenclatura arquiteto a leigos a gente no Espírito Santo recorrentemente se depara com publicações assinadas por jornalistas atribuindo equivocadamente o título de arquiteto a pessoas que não são incorrendo num engodo à sociedade porque a pessoa lê aquela matéria e entende internaliza que trata-se de um arquiteto quando não é a minha segunda colocação diz respeito à campanha contra a reserva técnica além das peças publicitárias que já foram elaboradas eu gostaria de saber se existe algum outro mecanismo de abordar esse tema previsto então em relação à sua sugestão eu acho boa acho que a gente pode nesse trabalho que a gente pretende fazer dos workshops também está criando junto essa orientação esse manual para o jornalista acho que é muito boa agradeço a sugestão em relação à campanha da reserva técnica o que a gente fez e que foi a proposta é que a produção desse material todo aprovado debatido como você acompanhou nas plenárias e aí deixar para cada KUF a utilização melhor desse material e fazer nas condições locais nas peculiaridades locais debates idas a universidades que ainda vão ser mais incentivadas depois que a gente tiver o material dos estudantes mas não impede que já pudesse ter ido então fica muito a mão de cada KUF a gente não tem uma orientação olha em positivo tal coisa a gente procura dar o material de suporte e por último encerrando a Flávia quer falar o microfone porque parece que estão transmitindo bom considerando a probabilidade de haver uma ação publicitária massiva do CONFEI a frente contra no caso a 51 quero saber se não existe nenhum planejamento quanto a continuidade da divulgação da resolução 51 uma vez que ficou pacificado que a gente deve manter esse trabalho de divulgação de orientação da 51 não existe sim eu não sei se eu acabei acentuado ali mas existe sim toda uma ideia de estar enfim dando continuidade intensificando em alguns momentos mais isso que volta a insistir também é suporte para a ida aos órgãos públicos enfim conscientização junto à imprensa também mas existe sim na programação nossa aí ok então Júlio eu agradeço muito obrigado parabéns pela sua apresentação obrigado obrigado foi um sucesso nada como sucesso de um amigo pessoal eu vou emendar direto agora vou passar a palavra para a nossa assessoria jurídica do CalBR nosso querido amigo doutor Carlos Medeiros mas já recomendei a ele devido ao que eu havia comentado antes todo mundo correndo com as passagens enfim nós estamos com o tempo como eu repito o tempo ruge são 15 para as 5 pedir a ele que ele seja breve o advogado gosta de falar para burro para burro não não posso mais falar eu vou falar falar para burro não pode falar beça né então com a palavra doutor Medeiros e depois mesmo processo vocês podem fazer os questionamentos em função do tempo o resto será feito como de costume mandando os e-mails e ele terá todo o prazer de responder depois tá ligado boa tarde conselheiro Fernando Janot boa tarde membros da mesa boa tarde meus colegas do dos KUF não está certa a posição do conselheiro Janot porque eu não gosto de falar muito não eu sou até muito breve só quando provocam muito mas eu acho que aqui nem vai dar tempo para muitas provocações o que que qual o nosso objetivo aqui apenas dar um um informe sobre a situação da das ações judiciais em torno da da resolução 51 hoje nós temos ações distribuídas em alguns estados não é uma generalidade de ações contra a resolução 51 nós temos uma ação no estado de Santa Catarina que foi proposta pelo CREA Santa Catarina já foi julgada na primeira instância e se encontra no tribunal regional federal aguardando do julgamento da apelação como é que ela foi julgada ela foi julgada favoravelmente ao CREA Santa Catarina no sentido de que a resolução seria inconstitucional porque ela restringiria as atribuições de outras modalidades profissionais foi até um exagero de certa forma da decisão falar em constitucionalidade porque de fato não é o artigo 5º inciso 13 da constituição estabelece que o exercício das profissões ele é livre atendidas as qualificações que a lei estabelecer no caso quanto muito nós poderíamos ter um vício de ilegalidade apenas para argumentar na medida em que é a lei que trata dessa matéria no estado do Paraná nós tivemos uma ação contra o do CREA Paraná contra o Cal Brasil e o Cal Paraná e a e a a sentença julgou improcedente a ação ou seja o Cal desculpe o CREA Paraná perdeu mas nós não ganhamos porque o a decisão é no sentido de que cada conselho pode dispor sobre as atribuições dos profissionais que eles são vinculados então o Cal Brasil disporia sobre as atribuições do arquiteto enquanto que o CONFEA disporia sobre as atribuições dos engenheiros e demais profissionais a ele vinculados de forma que a ação foi julgada improcedente mas nos deixou numa situação ruim porque a sentença diz que a resolução 51 vale para os arquitetos mas não seria óbvio do exercício de atribuições por outras modalidades profissionais ou seja seria uma resolução inútil segundo a visão que a sentença faz tivemos uma ação temos uma ação no Distrito Federal que é proposta pela Associação Brasileira de Engenheiros Civis que num primeiro momento foi a que nos causou maiores problemas porque nessa ação foi concedido eliminar para suspender a resolução 51 suspender a vigência eficaz da resolução 51 com eficácia no país todo na medida em que a BEM que é uma entidade nacional nós fizemos um recurso de agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o relator julgava contra o Cal Brasil ou seja pela preservação da liminar nós fizemos um trabalho importante junto ao Tribunal inclusive com a presença de um escritório que contratamos aqui e o recurso do agravo de instrumento foi julgado a favor do Cal Brasil a favor da resolução 51 numa posição de 2 a 1 os dois desembargadores que não o relator divergiram do relator e a decisão foi de 2 a 1 é melhor ganhar de 2 a 1 do que perder de 2 a 1 então nós ganhamos então tá bom foi por maioria melhor ganhar por maioria do que perder por maioria então mas depois teve um fato novo teve uma ação do CREIA Minas contra o Cal Minas seguindo a mesma linha de Santa Catarina do Paraná e o juiz de primeiro grau o juiz de primeiro grau concedeu eliminar suspendendo a resolução 51 no estado de Minas Gerais os nossos colegas advogados de Minas fizeram um recurso de agrado de instrumento e caem na mão de quem? do mesmo relator que tinha sido o relator do nosso caso em princípio em princípio achamos que estávamos num mato sem cachorro mas os colegas vieram aqui conversaram com o relator teve um fato particular no julgamento do nosso recurso que o relator que era o autor do voto não estava presente no dia do julgamento quem estava presente era o substituto dele o substituto foi convidado pelos demais membros da turma a rever o seu voto e ele disse que não talvez se fosse o próprio autor do voto talvez ele tivesse pensado na revisão recebendo a relatoria do recurso de agrado de instrumento do Calminas e recebendo em audiência os nossos colegas do Calminas o que que saiu de decisão o relator deu provimento ao agravo de instrumento do Calminas e julgou o agravo de instrumento nem sequer foi efeito suspensivo ele julgou em caráter definitivo o agravo de instrumento caçando a liminar que no estado de Minas Gerais suspendia a resolução 51 o que que tem um elemento importante aí porque se a gente tinha ganhado de 2 a 1 e o relator que tinha votado contra a resolução 51 veio depois a reconhecer a validade da resolução 51 significa que nós completamos o placar na turma ele passou devidamente esclarecido sobre a questão ele passou a votar favoravelmente a resolução 51 então se fosse hoje o recurso seria um placar de 3 a 0 a última ação que envolvendo a resolução 51 aconteceu no estado de Alagoas especificamente no município de Maceió prefeitura de Maceió o Cal Alagoas fez um trabalho muito importante de convencimento junto à prefeitura e a prefeitura baixou uma norma estabelecendo que só aceitaria projetos de arquitetura de arquitetos o 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 E foi atrás da prefeitura e começou a ofícios e conversas, e a prefeitura se sentiu aquada, o Cal Alagoas de um lado, o Creia Alagoas de outro, e a prefeitura resolveu judicializar o conflito. Entrou com a ação contra os dois, contra o Cal Alagoas e contra o Creia Alagoas, pedindo que a justiça definisse se ela é obrigada, de quem ela é obrigada a aceitar o projeto arquitetônico, se só de um, se só de outro, se só dos dois, e pediu uma liminar, que enquanto não fosse decidida a questão, que ela pudesse aceitar os projetos dos dois, e assim foi concedida a liminar. Nas conversações, o Cal Brasil e o Cal Alagoas, nós fizemos uma teleconferência e entendemos que não devíamos recorrer contra a liminar naquele momento, porque a decisão liminar como concedida era a única providência, ao nosso ver, que o juiz podia conceder. Se há um conflito, como é que ele vai decidir o conflito pendendo para um lado ou pendendo para o outro? Então, nós entendemos que a liminar foi correta, havendo um conflito, e até que julgue esse conflito, ele manteve o status quo que vinha ao longo dos anos. Nós trabalhamos juntos com a assessoria jurídica do Cal Alagoas, a contestação foi apresentada, e nessa contestação nós nos deparamos com uma situação muito favorável para nós. A Universidade Federal de Alagoas tem curso de arquitetura e urbanismo, e tem curso de, nas várias áreas de engenharia, inclusive engenharia civil. E o curso de, dos currículos que eu tenho visto, que eu tenho examinado, o currículo da Faculdade de Arquitetura, da UFAL, é o que tem mais matérias relacionadas ao projeto arquitetônico. Tem nove cadeiras relacionadas ao projeto arquitetônico, nas suas mais diversas áreas. E, quando nós vamos para o curso de engenharia civil, o que a gente vê? A gente vê uma cadeira de desenho técnico e uma cadeira de representação gráfica relacionada à arquitetura e urbanismo. Então, nós fizemos muito, nós construímos a defesa dizendo que os engenheiros civis não podem ter a pretensão de elaborar projeto arquitetônico aprendendo desenho técnico e representação gráfica. Porque, e fizemos, inclusive, uma pergunta para o juiz, para o juiz, o juiz. Se o engenheiro civil, com essas duas cadeiras de desenho e de representação gráfica, podem fazer os projetos arquitetônicos, os arquitetos estariam perdendo o tempo deles fazendo nove cadeiras nas diversas áreas de projeto arquitetônico. Então, seria uma temeridade, pelo menos no estado de Alagoas, à vista da formação dada pela UFAL, que engenheiros civis façam projetos arquitetônicos e entreguem esses projetos à sociedade, que vai construir com base neles. Então, a contestação ficou muito interessante sobre esse aspecto, porque o case de Alagoas é muito importante para nós, porque nós temos tentado trabalhar a defesa da Resolução 51 sob algumas premissas. Uma dessas premissas são as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes do curso de Arquitetura e Urbanismo, elas são muito boas, mas elas são boas porque é uma profissão única. Então, lá nas diretrizes, nós encontramos todas as habilidades e vocações dos arquitetos, e falando muito do projeto arquitetônico, do projeto de urbanismo, da ocupação dos espaços, da habitação. Então, fica muito confortável para nós, a gente defender todas as posições, todas as atribuições do arquiteto. Mas, para que essas atribuições sejam só do arquiteto, elas também não podem estar nas competências e habilidades de outras profissões. E quando nós vamos para as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, elas são generalistas, porque há um único conjunto de diretrizes para todas as modalidades de engenharia. Então, nós não conseguimos desempatar essa briga com base nas diretrizes curriculares. Então, nós precisamos de algo mais para tratar dessa pendência. As diretrizes da arquitetura são boas para nós, mas a gente não consegue torná-las soberanas com base no contraponto das diretrizes da engenharia, porque as diretrizes da engenharia são genéricas. Então, daí nós partimos para os currículos. Nós examinamos inicialmente os currículos de engenharia civil e de arquitetura da Universidade de Brasília, da Escola Politécnica da USP e da FAO da USP, e estávamos defendendo a diversidade dos currículos com base, a diversidade da formação com base nos currículos dessas duas escolas. Nessas duas, a UNB, que eu tenho uma lembrança melhor aqui, nós só temos uma cadeira de representação gráfica para arquitetura e urbanismo, para arquitetura, eu acho que nem envolve urbanismo, no curso de engenharia civil. Enquanto a gente encontra quatro, cinco cadeiras relacionadas ao projeto arquitetônico, ao projeto de edificação de um modo geral no curso de arquitetura e urbanismo. Então, foi uma surpresa, com satisfação, que a gente encontrou ao defender o caso na Justiça de Alagoas. Parece, sim, que até foi de encomenda, porque a gente foi defender a Resolução 51 no estado em que tem uma universidade importante, em que tem curso particular também, nós não examinamos o curso particular, mas a Universidade Federal forma arquitetos lá com currículo muito, muito diferenciado dos cursos de engenharia civil. Então, dentro das nossas premissas para defender a Resolução 51, nós trabalhamos com as diretrizes, e com os currículos profissionais. Nós precisamos alargar o nosso conhecimento sobre os currículos profissionais. Em 1933, quando foi editado o Decreto 23.569, nós tínhamos seis, sete ou oito cursos importantes na área de engenharia, arquitetura, urbanismo, agronomia, etc. Então, nós estamos tentando fazer um levantamento, nos apropriar de um conhecimento específico, no sentido de como é que as escolas formavam profissionais naquela época. Porque se chegou a ponto de ter um decreto com o status de lei, na época, dando atribuições, é porque tinham escolas que formavam profissionais com aquele conjunto de competências e habilidades. Em 1946, com o Decreto-Lei 8.620, nós já percebemos uma desidratação nas atribuições do 23.569, porque tem uma disposição do Decreto-Lei que diz que o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura disporá sobre as atribuições dos egressos das escolas de engenharia e de arquitetura, e fixará essas atribuições na medida em que os currículos dos cursos não estejam adequados com as competências do Decreto 23.569. Então, nós dissemos, tivemos a oportunidade de dizer, na contestação do caso de Maceió, que a competência para o Confeia dispor sobre atribuições de engenheiros, arquitetos, agrônomos, ela não nasceu na Lei 5.194, ela nasceu no Decreto-Lei 8.620. Então, quando o Confeia baixou a Resolução 218, ele não estava com sete anos de atraso, ele estava com 46, 56, 66, ele estava com quase 30 anos de atraso na regulamentação das atribuições profissionais. Porque é lá no Decreto 8.620 de 46 que a gente encontra uma disposição muito clara de que competirá o Confeia dispor sobre as atribuições dos profissionais, na medida em que, levando em conta as características dos currículos das escolas de formação. Bom, então, o que acontece? Na medida em que a gente tem uma expectativa de que os currículos de 33 para cá, eles foram desidratados, e certamente eles foram, porque se nós tínhamos cinco, seis modalidades de profissões, e hoje a gente tem, sei lá, 30, 40, ou mais, ou menos, alguma coisa em torno disso, com certeza, alguém perdeu a atribuição para que essas atribuições fossem concedidas às modalidades profissionais novas. Eu lembro que no 23.569, o engenheiro eletricista e o engenheiro mecânico eletricista tinham atribuições para construir edifícios. Hoje, nós não imaginamos, a gente nem concebe a possibilidade que um engenheiro eletricista, que um engenheiro mecânico construa edifícios, passar longe das escolas de formação, dar a esses profissionais competência para isso. E o engenheiro eletricista já foi dividido em engenheiro eletricista, modalidade, primeiro, eletrotécnica e eletrônica, hoje em dia a gente tem o de sistemas, o de informática, o de eletrônica, e por aí vai, só a modalidade de eletricidade está dividida em umas dez áreas de formação. Então, qual é o nosso plano? Nós vamos fazer um estudo dos currículos de formação e mostrar ao Poder Judiciário o momento em que engenheiros civis perderam a competência para o projeto arquitetônico. Porque, em um determinado momento, ele terá perdido essa competência. Então, o que o Confeia fez na Resolução 218, dizendo que ficaria assegurado aos profissionais as atribuições do 23.569, a todos aqueles que foram matriculados nas escolas até a data da Resolução 218, é uma coisa totalmente equivocada. Porque muitas das escolas de formações, talvez todas que formavam engenheiros civis, já não formavam mais com as competências aderentes ao Decreto 23.569. Mas eu gosto de dizer que a resolução... Quer dizer, eu gosto, não, mas eu sinto necessidade de dizer com atitude de argumento que a Resolução 218 é uma resolução preguiçosa. Porque ela elenca no artigo 1º um conjunto de 18 atribuições, mas grupos de atribuições, e depois nos demais artigos, assim, o engenheiro, o arquiteto, o engenheiro arquiteto, poderá fazer as atribuições de 1 a 18, relacionadas à arquitetura. O civil, total, de 1 a 18, relacionados à engenharia civil, sem dizer exatamente o que pode exatamente fazer. E depois vem o artigo 25, que eu digo que ela é preguiçosa, porque tem o artigo 25, que tira do órgão registrador o exame e transfere para as pessoas. E diz assim, nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem pelas características do currículo de formação. Ou seja, todos os profissionais podem fazer tudo das atividades de 1 a 18, do artigo 1º da 218, mas cada um que se monitore, cada um que se policie, porque ninguém pode fazer atividades além daquelas que lhe competem as características do currículo escolar. E é no artigo 25 da resolução 218 que nós vamos buscar um grande elemento de defesa a favor da resolução 51. Se o artigo 25 diz que nenhum profissional pode desempenhar atividades além daquelas que lhe competem pelas características do currículo, e se os currículos não tinham projeto arquitetônico ou não tinham um conjunto de cadeiras em condições de capacitar as pessoas, os engenheiros civis, para executar o projeto arquitetônico, eles nunca adquiriram direito a isso. Porque se a própria resolução, o artigo 25 da resolução proibia, é claro que eles podem dizer que o CREA sempre concedeu. Concedeu de uma forma irregular. E não podem continuar exercendo atividades que estão exercendo de forma irregular. A exceção fica, eventualmente, para os egressos das escolas que tinham cursos, que tinham currículos, matrizes curriculares aderentes com o Decreto 23.569. E, por fim, nós vamos, mais uma vez, nos valer de uma norma do CONFEIA, que é a Resolução 10.10. Está suspenso? Está. Mas, para nós, não é irrelevante. Ela podia estar suspensa, revogada, caçada. Nós temos a Resolução 10.10 como documento técnico. Para nós, ela é uma prova técnica. Porque é lá que se diz o que cada modalidade profissional pode fazer. E lá na 10.10, nós não encontramos projeto arquitetônico para o engenheiro civil. Nós não encontramos projeto de urbanismo, paisagismo para o engenheiro civil. Nós vamos encontrar essas atividades na área da arquitetura e urbanismo. resumindo, nós focamos a nossa linha de defesa relacionada à defesa da Resolução 51, primeiro, nas diretrizes, nas matrizes curriculares dos cursos de formação, na própria Resolução 218 e na Resolução 10.10. E devemos e desejamos aperfeiçoar esse nosso estudo, esse nosso trabalho, a partir de uma prospecção do conteúdo dos currículos de formação, desde a década de 30, até hoje, ou até o momento em que, naquilo que eu tenho dito, que os currículos foram desidratados, e que, num determinado momento da história, num momento da história profissional, essas matrizes curriculares deixaram de contemplar atividades relacionadas à arquitetura e urbanismo para os engenheiros civis e para qualquer outra modalidade. Da mesma forma que, num determinado momento, as escolas deixaram de terem em seus currículos atividades para as cadeiras compatíveis com a construção de edifícios, que o Decreto 23.569 dava aos engenheiros eletricistas e aos mecânicos eletricistas. Então, se a gente achar, como diz o Confeia, que o Decreto 23.569 está em pleno vigor, então nós teríamos que imaginar que engenheiros eletricistas, mecânicos eletricistas, continuam podendo construir edifícios. Então, eles também poderão ir lá fazer a ERT para construir edifícios, porque o 23.569 está em vigor e não está. A gente consegue provar isso sem grandes dificuldades, apenas com uma demora maior, porque a gente tem que estabelecer uma história sobre a legislação e precisaremos também do histórico dos currículos escolares. É um passo a passo. Acho que, de um modo geral, é isso que a gente tem a informar para vocês. Falei demais? Passei os 15 minutos? Então, está certo. Muito obrigado. Obrigado. Falou até de menos. Eu acho que foi bastante interessante o que eu traçar esse histórico e a sustentação desse processo. Eu acho que nos ajuda a ter uma melhor compreensão por uma outra ótica também. Tem alguns colegas inscritos. Vamos lá. Agora, eu vou pegar o nome de todo mundo. Por favor, canta o nome. Aldemir. Aldo. Cláudio. Cláudio, Tiago. Roberto. 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 Osvaldo. Osvaldo, quem mais? Vera. Quem mais? Romanelli. Olha o voo, gente. Olha o voo. Quem mais? Patrícia. Mais alguém? Acabou, hein, gente. Tem gente pra caramba. Três minutos, vamos correr, senão vamos perder o voo aí. Vamos lá. Microfone ali. Doutor Medeiros, realmente, de junho pra cá, eu fiquei muito bem impressionado com o discurso. O senhor disse que ia falar pouco, mas falou pouco, mas falou coisas que soaram muito bem aos nossos ouvidos. Agora eu quero manifestar uma outra preocupação pra que o senhor pudesse nos esclarecer. Esse fato da situação curricular e a linha de defesa já se manifestou próspera. No entanto, eu vejo que haverá necessidade, como já foi falado, inclusive, pelo Salazar ontem e por outros colegas, da situação, talvez, judicial, de obrigar o cumprimento do artigo 3º, aliás, do artigo 4º, inciso 3º da 12.378, obrigando os dois conselhos a normatizarem a solução das divergências de competências. A pergunta que eu faço é a seguinte, existe, o senhor vê, uma possibilidade jurídica da gente estar ingressando com uma obrigação de fazer para que seja possível obrigar a comissão do CAO e, na verdade, a comissão do CONF a negociar com um prazo determinado para a resolução dessa questão, para benefício dos dois conselhos? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, que é uma coisa que nos preocupa muito lá em São Paulo, com relação a essa disputa, é que existe um processo de desregulamentação das profissões muito grande. Nesse embate nosso, nessa linha de raciocínio que nós temos, que tem sido próspera, como eu já falei, nós não corremos o risco de perder muitas atribuições nesse embate? Existe alguma forma de nos garantir aquelas atribuições que nos estão colocadas numa eventual sentença judicial que contemple exatamente esses aspectos do decretão, da 218 e da suspensão? São essas duas questões singelas que eu tenho para o senhor. Bem, a sentença que foi proferida pela Justiça de São Paulo, inclusive fixou um prazo para que os dois conselhos editassem a resolução conjunta. É claro, essa decisão só vai vigorar a partir do momento em que ela transitar é julgada. Por enquanto, ainda está com o recurso no TRF lá da quarta região, no Rio Grande do Sul. Só que nós temos uma posição diferente sobre o que seja resolução conjunta. Resolução conjunta são para atribuições compartilhadas. Projeto arquitetônico, projeto urbanístico, não são atribuições compartilhadas. Então, o próprio CAL tem uma posição negativa à resolução conjunta para essa matéria. Nós não temos que baixar a resolução conjunta para compartilhar atribuições na área de projeto arquitetônico, de projeto urbanístico e algumas outras coisas com os engenheiros civis, porque daí era nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, nós não cogitamos de ações contra ou com fé para que ele serre fileiras com a gente em uma resolução conjunta, porque nós não temos interesse de regulamentar de forma conjunta atribuições que o CAL entende que são privativas do arquiteto. Então, sobre atribuições privativas, não se negocia. sobre atribuições compartilhadas, é apenas uma regulamentação, é uma pacificação das relações. Eu diria até que a resolução conjunta é uma norma declaratória para a sociedade ficar mais tranquila sobre o que um ou outro pode fazer. Porque, sendo compartilhados, cada um já está exercendo, pode exercer, e nenhum dos conselhos pode autuar o profissional que está exercendo uma atribuição compartilhada. Sobre atribuições, ninguém tem a garantia eterna das atribuições. Haja visto o que a gente viu no Decreto 23.569. Aquelas modalidades profissionais que tinham um amplo currículo foram sendo divididas, 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 e hoje não existe mais um engenheiro mecânico e eletricista, hoje existe um engenheiro eletricista, existe um engenheiro mecânico. E assim, com N outras modalidades profissionais que saíam das escolas de engenharia e de arquitetura. O que nós temos que fazer? Nós temos que estar sempre antenados. Porque daqui a pouco aparece alguém e diz, olha, nós vamos dividir a arquitetura e o urbanismo. Agora vai ter o arquiteto, agora vai ter o urbanista. Então, nós temos que estar atentos, vigiando, vigiando sempre para que não aconteçam essas coisas. Porque o Congresso Nacional é farto de iniciativas de leis para criar novas profissões que, quando a gente vê, elas estão sugando algumas das atribuições de outra profissão. Eu teria alguns exemplos, mas eu não vou citar nenhum dos exemplos para não abrir a polêmica. Mas o que acontece? O momento que uma determinada atividade, uma determinada profissão, tenha, digamos, atribuições privativas de 1 a 5, e daí o Congresso Nacional aprova uma lei de uma outra profissão, que não é aquela primeira, e diz assim, olha, ele poderá exercer as atividades 3 e 4. As atividades 3 e 4, que antes eram privativas, não são mais, já são dessas duas profissões. Sem a questão do, a polêmica hoje do cálculo com o designer é essa, porque o designer, o que o designer faz? Ele suga, pesca algumas das atribuições que hoje estão com arquiteto e urbanista. Não são muitas, mas são algumas. E assim vão aparecer outras iniciativas de lei que vão dividir atribuições. Eu imagino que no estado que o mundo chegou, todas as atribuições, todas as profissões já são conhecidas. Então, não vão criar profissões para criar atividades novas. Vão dividir o que já tem. Então, o único conserto, o único tratamento para isso é ficar vigilantes para que as atribuições dos arquitetos e urbanistas não sejam divididas com novas profissões. Vamos continuar aqui na reta. Cláudio, por favor. Cláudio, conselheiro de Minas Gerais, da CEP de Minas. A gente, eu até agora, eu estava aqui meio chateado e tinha feito as palavras do nosso colega ali. Tudo que ele falou, eu assino embaixo, porque a gente participou dessa discussão do grupo. Queria, na pessoa do presidente do Mato Grosso do Sul ali, parabenizar todo mundo que participou do grupo, porque eu lembro da fala dele lá, e para mim foi esclarecedora demais para mim. E, principalmente, da minha presidente, que ela é fera nessa questão de atribuição e tal. E a gente conversou antes de vir para cá. E eu acho o seguinte, que não é questão da gente ficar perseguindo ou dizendo que pode fazer ou não pode fazer, porque a minha preocupação é até questão da pós-graduação. Porque eu sou arquiteto e urbanista, e eu estou lá no Vale do Jequitinhonha. E eu fui para lá como arquiteto e urbanista, e eu vi que não ia sobreviver como arquiteto e urbanista lá. E eu fui fazer algumas pós-graduações na escola de engenharia. E o que eu fico preocupado é justamente com isso. Porque, assim, e para um outro lado, fico mais tranquilo, que quando se leva em consideração a grade curricular, até um certo ponto, você está garantido. E se eu quiser me especializar, por exemplo, na área de atuação do outro conselho, por exemplo? Eu fico com essa dúvida aqui. E, sinceramente, eu acho que essa briga, ela é bem secundária à grandiosidade da nossa profissão. Porque o dia que eu começar a perder projeto arquitetônico para engenheiro civil, alguma coisa está errada comigo. Então, eu queria só colocar isso e agradecer. Bom, veja, nós temos que entender que cada profissão está vocacionada por um conjunto de objetivos de acordo com as diretrizes curriculares. O lamentável é que nem todas as diretrizes curriculares são boas, como é o caso da área de engenharia, que tem diretrizes curriculares muito genéricas. Mas, se a gente verificar as diretrizes da área da arquitetura e urbanismo, nós vamos ver os objetivos daquela profissão. a partir dos objetivos, das competências e habilidades de cada profissão, é que o profissional deve se especializar. Porque, se ele quer fazer atividades que estão em outra profissão, então, ele deve fazer, de novo, uma graduação. Porque, se não há pretexto de que no curso de direito tem medicina legal, eu faria uma pós-graduação em medicina legal e ia fazer discercação de cadáver. Porque eu poderia dizer, poderia estabelecer uma relação. Mas, se eu fiz uma pós-graduação em medicina legal, eu vou fazer discercação de cadáver. Então, eu poderia me reivindicar, mas não é o objetivo. Nas diretrizes curriculares, não é esse o objetivo da profissão de advogado. Então, nós temos que ver o que as diretrizes traçam para cada profissão. Eu vou correr agora mais um pouco, porque já bateu praticamente cinco e meia. Tiago. Oi, boa tarde a todos. Tiago do Cal Alagoas. Já foi citado por todos as ações que já tomamos lá no nosso estado. Eu queria só citar uma... que a gente considerou como uma retaliação política do CREA, que ele foi junto ao TCE e conseguiu que fosse emitida uma normativa junto ao TCE, lá do nosso estado, a respeito de auditorias de obras públicas. E essa normativa simplesmente exclui a profissão de arquiteto urbanista daquilo que os municípios teriam como prestação de contas. E a gente imediatamente tomou a ação de procurar, de irmos até o TCE e correr atrás disso tudo. E nesse nosso trabalho, a gente conseguiu verificar que a normativa, ela mencionava o Instituto, que é o IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditores de Obras Públicas, no qual ele faz menção apenas à lei dos engenheiros, que é a 5 mil e alguma coisa que eu esqueci o número agora. e buscando termos subsídios para emitirmos junto ao TCE uma resolução que contemplasse a profissão de arquiteto urbanista, a gente tomou conhecimento que no TCU, em 2013, foi feita uma edição da OT, da orientação técnica do IBRAOP, juntamente com o TCU, aonde, em 2013, não contemplou a nossa lei. E a gente está separando todo esse material para enviar aqui para o CalBR, para que a gente tome as ações, porque você vê, em 2013, já não contemplaram a nossa lei num órgão tão importante, que é o TCU, com relação a obras públicas. Eu agradeço. É uma pena, nosso voo já está marcado, a gente não poderá ficar até mais tarde. Por favor, apresente. Parece que é só um informe, né? Então, a gente aguarda o encaminhamento. Aguarda você enviar. Vamos chamar o Roberto. Eu quero responder agora a preocupação com... Está ótimo. Osvaldo. Não é rápido. Não é rápido. Eu, pelo que entendi, né, Pedro? Pelo que entendi, vocês vão perseguir um caminho em que vão analisar currículos, né? E... depois apresentar um estudo completo, talvez com todos os currículos, agora, isso iria... ou isso teria um objetivo de movimentar a justiça no sentido do julgamento do mérito daquela ação que iniciou todo esse processo, ou não? Qual? Aquela ação de Minas, que iniciou todo o processo de combate a 51, né? Porque era a primeira liminar, foi apenas uma liminar da juíza, mas que o mérito ainda da questão não foi julgado, até o ponto que eu sei. Houve depois derrubada de liminares, toda essa história jurídica que está pipocando pelo país, mas o mérito da questão ainda não foi julgado. Então, a pergunta é a seguinte, a esperança de que esse estudo vá movimentar a justiça no sentido de que se julgue o mérito? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, qual é a diferença que existe entre a resolução, em termos de validade, a resolução 51 e a resolução 1048? Bom, sobre o objetivo de fazer o estudo, é exatamente convencer os juízes de que arquitetos têm atribuição para projeto arquitetônico, urbanístico, paisagista e algumas outras coisas mais, e que os engenheiros não têm e não aprendem a fazer isso. Então, ninguém tem direito de reivindicar competências para fazer determinadas coisas se não aprendeu a fazer. É uma questão básica. Então, nós vamos, naquelas ações que estiverem, na primeira instância, obviamente, nós vamos tratar isso em sede de contestação, aquilo que já foi para os tribunais, nós levaremos os nossos estudos, as nossas conclusões, para o tribunal. porque o nosso objetivo é que, a nossa expectativa é que essa questão só se resolva no Tribunal Superior, ou no STJ ou no STF. Não é possível pular etapas e já ir direto, apresentar uma contra... não, né? Não, porque eu acho muito importante que uma matéria complexa como essa só vá ao STJ ou ao STF devidamente amadurecido. Na década de 90, eu defendi as contribuições do SEBRAE, e nós trabalhamos a matéria em toda a primeira instância, tribunais regionais federais, e a gente foi criando uma massa crítica que, quando aquilo chegou no STJ, a questão já estava de domínio de todos os juízes, ninguém tinha mais a possibilidade de decidir errado, porque um grande problema, às vezes, de atropelar uma instância e trazer uma matéria direto para o STJ e STF, é que os ministros não amadurecem aquela questão, e daí, às vezes, acabam julgando errado, porque é uma contingência da falta de informações. O outro... A validade das duas resoluções. Ah, sim. 51 e 10, 48. Resolução não cria norma, resolução não cria fato jurídico, resolução regulamenta. Se não está na lei, não deveria estar na resolução. A resolução 1048, ela incorre num grande equívoco, porque ela considera o decreto 23.569, o decreto-lei 8.620, como vigentes, como se hoje o engenheiro civil pudesse ainda fazer todas aquelas atribuições que estão no 23.569, e não estão. A 1048, ela é derrogada pelo próprio precedente do artigo 25 da 218, e pela própria 1010. Como é que ela quer dizer que os engenheiros podem fazer todas as atribuições que tinham na década de 30, se as escolas não formam hoje os engenheiros para fazer isso? Então, a única coisa que a gente pode dizer em relação à resolução 48, 1048, é que ela foi feita de modo apressado, e por isso incorreu num enorme equívoco. Não seria o caso de questionar, então, essa resolução? Pode ser. Nós temos avaliado a possibilidade de entrar com a ação anulatória contra a resolução 1048, como de resto a gente já tinha cogitado isso na decisão normativa número 106. As duas padecem dos mesmos vícios. Elas consideram que normas revogadas estão em vigor, e desconsideram que os currículos de formação não proporcionam aos egressos das escolas as atribuições que o CONFER diz que eles têm. E não tem, se não aprendeu, não tem atribuição. Obrigado. Vera, por favor. Ele já abriu mão. Eu sei. A minha curiosidade sobre a questão do 23569 me levou a cavucar lá dentro do CREA em arquivos que já estavam digitalizados. Nem era digitalizados, era aquela coisa mais antiga. Microfilmados. Microfilmados. E aí, realmente, eu verifiquei que havia uma diferença mesmo no currículo. O currículo, eu cheguei a pegar alguns currículos de engenheiros civis que tinham três anos, porque eles tinham a cadeira arquitetura e saneamento. Porque o 29 do decreto, ele mostrava que naquela época existiam cursos diferenciados de engenharia civil. Então, uns tinham portos, rios e canais, outros tinham estradas de ferro, e outros, a cadeira arquitetura e saneamento permitia fazer projetos de edifícios, ou seja, fazer arquitetura, fazer urbanismo e saneamento. E eram quase três anos. Então, realmente, tinha esse diferencial. Agora, não sei se o senhor observou que o decreto, ele dá para o engenheiro civil competência, mas, para o arquiteto, atribuição. Depois, a 8.620, ela coloca bem claro que o CONFER deveria fazer resoluções para definir atribuições daqueles que não tinham ainda definições. e uma das citadas era o engenheiro civil, porque ele não tinha ainda atribuição, o decreto não deu atribuição para ele. Então, ele menciona que deveria ser feito. E aí, várias profissões foram feitas atribuições, sim. Até a 218 chegar, aí é que eu também sempre achei um engano, é que, a partir do 8.620, várias profissões foram ali regulamentadas com as atribuições bem colocadas, inclusive o urbanista, que o urbanista não estava no decreto. A regulamentação era de arquiteto e engenheiro arquiteto, que eram exatamente as atribuições que foram previstas no decreto. O urbanista veio em 1946. E, daí para frente, foi tendo várias atribuições. Quando chegou na 218, ele trata de atividades e revoga todas as atribuições anteriores. Então, ficou um negócio também muito incoerente, porque é uma resolução que não fala propriamente de atribuições, mas de atividades que deveriam ser exercidas, e simplesmente revoga as resoluções que tratavam de atribuição, conforme o 8.620 determinou. Então, realmente, é só para ajudar nisso aí, porque eu acho que é importante todo esse histórico, eu acho que esse caminho é importante, porque, no final das contas, se o engenheiro teve, em algum momento, porque ele estava qualificado, posteriormente, ele perdeu, porque realmente é isso que o senhor falou. Os cursos foram modificando, modificando, e, dali a pouco, não tinha mais um curso integrado com tantas atividades, porque as áreas foram diversificando. E esse é um caminho que nós temos que seguir. Obrigada. É muito importante que a senhora repasse para a gente essas informações que a senhora tem, porque nós sempre nos deixamos convencer pela ideia de que os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, tiveram atribuições amplas do 23.569 até a Resolução 218, e ainda com uma outra atividade dessas atribuições, para todos aqueles que se matricularam nas escolas de formação até a data da resolução. Então, se a gente examinar até, talvez, 78, mais ou menos, nós poderíamos imaginar profissionais com as atribuições do 23.569, sendo que eles não aprenderam. registrando o decreto na carteira dos profissionais, quer dizer, completamente irregular. A falta de respeito. E outra coisa, não sei se o senhor observou, outra coisa irregular que o Confeia fez recentemente. A DN47, que trata de parcelamento de solo urbano, ela é de 92, foi publicada em 92. Se o senhor entrar lá no site do Confeia, ela está alterada. Eles alteraram o texto e enfiaram pela guela lá, no parcelamento, os engenheiros civis do artigo 7. Muito obrigado. Eu acho a sua contribuição ótima, isso que o Medeiros falou. Acho que você manda isso para a gente. Eu acho ótimo, vai ajudar muito, não é, Medeiros? E, para concluir, a dupla do Espírito Santo, Patrícia e Romanelli. Cadê eles? Caíram fora? Então, ele tinha pedido, coitado, para se inscrever, eu vetei e falei, não dá mais. Deste sorte, acho que você enganou o Romanelli, mandou ele buscar alguma coisa ali na esquina. Vamos lá, Matos Alenco. Bom, rapidinho. Lá no Tocantins, nós temos, recentemente, nós é que fomos procurados por uma procuradora do Ministério Público sobre, tem um município lá que está em expansão e há vários loteamentos urbanos sendo aprovados na Prefeitura. Não sei de que forma isso chegou ao conhecimento dela, e me parece que a Prefeitura, até então, apresentou uma ART, não interessa se é geógrafo, se é topógrafo, se é agrimessor, se é civil, se é agrônomo, está aprovando o loteamento urbano. E ela, como procuradora, se viu preocupada com isso e entrou em contato conosco e emitiu uma, vou chamar aqui de diligência, ela deu um prazo de 60 dias para que a gente fizesse o levantamento desses projetos aprovados e desse um parecer, que o Conselho desse um parecer a respeito da aprovação desses projetos. Nós já entramos em contato com a Prefeitura que se dispôs a apresentar essa relação de projetos, mas é bem provável, doutor Medeiros, que a gente vai solicitar do CalBR, porque é uma situação que, de certa forma, nos favorece no sentido de que a procuradora se mostrou indignada ou até preocupada com essa situação. Ela realmente deixa transparecer que é claro que isso é uma atribuição de arquiteto urbanista. Então, é bem provável que nós vamos precisar do auxílio técnico de vocês. Uma outra situação que eu tomei conhecimento hoje, nós, há uns quatro meses atrás, também entramos com a mesma manifestação junto à Prefeitura de Palmas, da mesma forma que a Lagoas fez, que São Paulo vem fazendo nas prefeituras. E tivemos um acesso não oficial ainda de que foi indeferido o pedido para que eles adequassem a situação administrativa deles com relação à proibição de apresentação de projetos de engenheiros civis. E a gente também vai seguir na mesma linha do CalA Lagoas e recorrer a vocês, porque são situações que, caso nós tenhamos sucesso, elas acabam servindo de base nessa luta da 51. É só isso. Bom, eu queria, encerrando o nosso evento, eu queria fazer um agradecimento pessoal aos quatro companheiros, conselheiros da CEP, CalBR, que trabalhamos juntos, esforçados, queria um agradecimento pessoal à nossa assessora técnica, Cláudia, ao Pedro, que foi incansável aqui nessas indas e vindas, e a todos que ajudaram. Mas o agradecimento maior é a vocês todos que resistiram heroicamente aqui até o fim e que, pelo menos, eu posso dizer, não sei qual é a avaliação de vocês, mas a minha avaliação, como resposta, foi muito boa. Eu estou muito feliz com o que foi, pelo caminho, eu acho que a gente caminhou num sentido de unificação, de entendimento do Cal como uma coisa única, sem conflitos, sem nada, tentando construir um pensamento comum que seja bom para os arquitetos, para os urbanistas, e principalmente para a arquitetura e urbanismo. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.